Oi minha linda, olá meu rapaz. Eu sou o Cleber Novaes. E eu, Camila Moura. E esse é o seu... Ó, meu fim! Mais um dia estamos aqui. Você sabe o que me lembra disso aí? O quê? Mais um dia? Eu quero agradecer as véias da Praça Nossa, que a gente roubou do Carlos Alberto Nobre. Trouxemos todas pra cá. Trouxemos. Vocês são maravilhosas. Cheiro de alfazema em todo o estúdio. Tá tudo certo e nada resolvido. Milota, você tá bem? Eu tô bem, e você? Eu estou bem, graças a Deus. E você que tá aí do outro lado? Você tá bem? Espero que sim. Hoje temos um convidado especial e polêmico. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal. Apertar o sininho para receber novas notificações. Em inglês, notification. E claro, compartilha essa live com todo mundo. E não esqueça também de seguir o meu Fio Podcast em todas as redes sociais, viu? Não esqueça não. Ah, e deixa eu falar de um assunto super importante também, Milota. Muito importante mesmo. E você, tá querendo vender mais? Tá querendo que a sua empresa venda mais a sua rede de lojas, coisa e tal? É? Então faz o seguinte. Entre em contato com a Mídia Central e tenha uma rádio e TV exclusiva pra sua rede de lojas. Mais de 11 mil pontos espalhados no Brasil. A Mídia Central tá causando. E fazendo com o quê? A pessoa, o empresário... Ganha em din-din. Ganha em din-din. É isso aí. E é fácil, né, Camila? É fácil. Tem que ir atrás, né? Exatamente. Também não dá pra ficar aí, só não fazendo nada. Como dizia já o nosso velho guerreiro, quem não se comunica, se estrumbica. Se você não tiver uma comunicação que seja assertiva, sabe? Aquela que tem um poder de persuasão bem lascado mesmo, você não vai vender. Então faz o seguinte. Entre em contato com a Mídia Central e tenho certeza que você vai vender muito mais. Acesse mediacentral.com.br. Mídia Central. A voz do seu negócio. Com essa assinatura mais linda do Brasil varonil, não posso esquecer também que o podcast Homem e o Fih tem um novo patrocinador. E coisa boa. Temos o oferecimento do motel para idosos. Uma e tá. É uma e tá. Meu Deus do céu. E não podemos esquecer também da mensagem, claro. Ó, essa daqui é pra você, hein? Do medo. Essa eu me assustei, o Bogo, né? Eu não tava sabendo dessa. Eu também. Aí depois que eu falei, nossa, coisa boa, só que, né? Milota, por algumas pessoas eu iria até o fim do mundo. Hã? Sabe por quê, Milota? Por quê? Eu deixaria elas lá e voltaria correndo. Ah, eu também faria muito isso. Eu daria a passar só de ida. Maravilhoso. Milota, do meu coração, faça as honras do nosso convidado que é especial pra Dedéu hoje. Vamos? Vamos, gente. Gente, ele que começou sua carreira muito cedo, mas nunca deixou o profissionalismo de lado por conta da pouca idade. Boa. Ele que enfrentou muitos desafios por conta da sua carreira midiática, exposição e muitas histórias. E hoje ele veio contar tudo isso e mais um pouco pra gente. Seja muito bem-vindo, Dudu Camargo. Muito bem. Estou de blusa porque tá muito frio. Tá frio. Tá frio demais, esfriou em São Paulo. Caiu. Eu e o Silvio Santos não gostamos de frio. Uma vez ele cancelou uma gravação dele por causa do frio que tava fazendo em São Paulo. Sério, ele não gosta de frio? E claro que na idade que ele tá, é óbvio que, né? Muito risco, né? É muito risco. Sim. E pra gente já é complicado. É verdade. Porque São Paulo, o problema da temperatura é que São Paulo tem aquele efeito cebola. O que é o efeito cebola? Você começa com 50 blusas de manhã, aí chega ali no meio-dia, esquenta e aí você vai arrancando as camadas. São Paulo, a gente fala que faz as quatro estações num dia só. Aí que tá o problema. A imunidade precisa estar sempre em alta. Porque imagina, frio e calor ao mesmo tempo. E vindo pra cá, aliás, é uma prestação de serviço, flagrei um acidente ali naquela estrada, governador Mário, né? Mário Covas. Mário Covas, exatamente. Não tem um espécie de pântano ali, as margens. Você me encontrou com o índio? Não, índio não. Capivara, capivara. Porque índio tá mais moderno que eu. Índio já tá usando um tablet melhor que eu. É verdade, mas tem umas capivaras ali, tem que tomar cuidado. Se bem que ainda tem umas tribos, que são tribos bem isoladas, que nem o humano pode ter contato. Porque se tiver contato, leva a doença pra eles. Ah. Aí é cuidado pela FUNAI e tal. Mas aí passando aqui, naquele Pantanal, beirando a rodovia, eu vi um acidente, um carro entrou no meio daquele matagal, um outro, Corolla, a traseira completamente destruída, eram os três carros envolvidos. Foi uma espécie de engavetamento, mas com um carro que foi pro meio do matagal, o outro com a traseira batida, aí tudo travado. Ainda mais horário agora de movimento, pessoal voltando pra casa, né? Se bem que não tem essa, né, de horário, o povo aqui em São Paulo, muitos trabalham na madrugada, eu que fiz jornal na madrugada, eu tinha um público que era porteiro, quem fez rado na madrugada, você sabe, tem muito porteiro, mas também gente variada, desde o cara que tá com insônia, até o cara que faz um horário opcional. E em São Paulo, não é à toa que os jornais das emissoras começaram muito cedo. Antigamente não era assim, eu me lembro que se você pegar coisa de nove, dez anos atrás, a Globo abria o primeiro jornal ao vivo dela, que era o Bom Dia São Paulo, sete horas da manhã. Hoje começa às seis, mas antes tem a hora um que entra às quatro, por quê? Ela fez pesquisa, a Globo é muito pesquisa, ela fez pesquisa e descobriu que a cada ano que passava o brasileiro acordava mais cedo. Aí ela falou, temos que lançar um jornal em rede nacional, que é o caso do Hora Um, que não é só pra São Paulo, é pro Brasil, entrando cedo. Porque quem mora aqui em São Paulo enfrenta uma dificuldade de distância muito grande. Sim. Então imagina, você tem que pegar o transporte, o trabalho é oito da manhã. Às vezes o cara, dependendo de onde mora, quatro da manhã já tem que estar. Com certeza. Quatro e meia ali, entrando no metrô, abriu a estação, vai em frente. É, porque enfrenta problemas, ele tem que estar com o tempo, né, ok, não chegar em cima da hora. Ok, ok. Fora o trânsito, né? Isso. Pra quem opta indicar o trânsito que pega. Não, isso que eu ia falar agora, não tem condição, porque o trânsito tá terrível. Dudu, primeiramente, a gente quer te agradecer. Tô me vendo ali no retorno, legal. Aqui a gente costuma dizer que é igual o Big Brother. E tem os bonecos ali, o Homem de Ferro. Aliás, esses dias me colocaram numa... Você, assim, é um menino novo na casca de um velho, né? Exato. Porque você tá vendo, já tá olhando ali, já tá sabendo quem quer quem. Conta um por um ali. Não, eu não entendo de boneco, de desenho, eu assisto pouco. Só sabe alguns, o Homem de Ferro. Não, o Homem de Ferro. De costas. Eu tô vendo eles de costas aqui. Então, de costas, esse aqui, o Homem de Ferro, beleza, acertei, né? Sim. Depois aqui, o Brown, o Dr. Brown. Não, nenhum daqui, até lá o Thor. Esse aqui... É o Thor, não é o loiro? Esse aqui, não. Não. É quem? Quem que é esse? Esse aqui do Mortal Kombat. Mostra pra ele, vira aquele mais... Vira, vira. Olha lá. Ah, era esse que eu tinha imaginado. É o quê? Mas eu não sabia o nome. Não é o da Barbie, não. Agora, o de lá é o Seu Madruga, Chaves e o Karate Kid, né? O Karate Kid, né? Não, esse é do... Não. Mas dupla coelho, eu também não sei todos. Eu também não sei. Ele é do Dragon Ball? Não é do Dragon Ball, né? Não sei. Como que é o nome desse? Esse é o Ryu, do Street Fighter. É o Ryu também, do Street Fighter. Um por um, olha lá. Esse aqui é o Turned Air Cats. É o Lion, é o Lion. É o Lion, Turned Air Cats. Aquele ali é vilão. É que é uma árvore, né? Ele é uma árvore. É uma árvore. É o tronco da árvore. É que aqui mistura várias fases, né, gente? Exatamente. Essa aqui tem pra todas as idades. Uma vez eu gravei uma matéria pro jornal, num apartamento ali em Moema, o rapaz era conhecido como Peter Pan brasileiro. Ele tinha sete mil bonecos dentro do apartamento. Mas não era boneco somente assim. Eram bonecos... Grandes? Grandes. Boneco do Chuck. Deus me... O quarto era de bonecos da Disney. Na cozinha tinha um departamento que era só bonecos do Michael Jackson. Nossa Senhora. Bonecos em miniatura. Com roupas de grife que ele mandava fazer, igual aquela... Costumizar. Aquela... Como chama? Aquela arquiteta, brunete, fracaroli. Ela manda costurar roupas de grife com alta costura pras barbies dela. Pra vestir as barbies dela. Ah, eu já vi. É verdade. Custa caríssimo. Pois é. Caraca, que sete mil é muita coisa, hein? É loucura, né? Agora, vocês já ganharam plaquinha, hein? Já chegou. Rapaz, vocês estão bombando, hein? Já chegou. Vocês estão bombando com essa plaquinha aqui, rapaz. Cento e dois mil já chegamos. Olha, dois anos de podcast, graças a todo mundo que acompanha a gente. E o martelo do Thor? Em que momento nós vamos bater o martelo do Thor? Ele sabe do martelo do Thor, hein? Claro, ele conhece. Aí, ó, tá vendo? Esse aqui, deixa eu ver. Esse aqui é show do Thor. É pesado mesmo? Não. É nada. Esse aqui dá pra tirar. Pesadão, hein? Como diz aquela música da Isa. Ainda tem um negócio aqui, porque antigamente as máquinas fotográficas tinham essa argola. Pra não cair. Pra não deixar ela cair no chão. Exatamente. Rapaz, você é vintage mesmo, hein? Olha só, o martelo. Se eu bater esse martelo… Ó, ele falou que não é pesado. Mas se eu bater ele, dependendo da força aqui, é pra rachar. Racha. Isso aqui seria bom, né? Pra uma polêmica boa. O ratinho, antigamente, tinha o cacetete. Tinha o cacetete, é verdade. Sabe pra pregar aquele pequenininho? Aquele chão dava boa. Nossa, dava boa, dava boa. O Silvio Santos fazia um quadro que era… Você tinha só três opções de bater no prego. Ah, é verdade. E tinha que afundar o prego com três batidas. Isso. Isso. Isso é verdade, esse programa, né? Cara, é verdade. Isso aqui não é tão leve, não, hein? Não, os cacetete… Isso aqui, na mão de um desgovernado… Faz estrago. Não, faz estrago. Mata uma pessoa, hein? Mata. É, vira polêmico o negócio. Ô, Dudu, você começou sua carreira. Você ainda é muito jovem, né? Mas você começou muito cedo. Comecei, comecei. Você foi pra área publicitária, né? Você começou com comerciais. Mas como que foi até você entrar de faculdade… Agora eu enfeiei, mas na época criança eu era bonitinho. Aí eu tinha… Eu era modelo. Você era modelo fotográfico. Modelo de passarela é quando comecei. Depois modelo fotográfico. Aí ator em teatro, televisão. Cheguei a gravar filme como atora. Foi descoberto num shopping, inclusive. É, e como que você chegou, assim, na TV mesmo? Que aí você conheceu o Silvio, aí que começou Dudu Camargo. É, o seu pai não teve impacto na hora, não? Não, assim, que começou Dudu Camargo de verdade, assim, das pessoas conhecerem. Meu grande trabalho artístico e de visibilidade foi o primeiro impacto. Aí com 18 anos, né? Sim, primeiro impacto. Foi lá em 2016. Mas as pessoas se enganam. Elas falam assim, pô, você já começou direto no jornal? Não, desde os 9 anos já fez… No próprio SBT eu já tinha trabalhado, mas era através de agência. Tinha gravado alguns quadros. Histórias que o povo conta do Ratinho, que me parece que eu fiquei sabendo que vai voltar o quadro. Ah! Então eu ia através da agência, fazia como ator pra dramatizar o quadro. Que eram histórias de terror. Que eram mini novelinhas que o Ratinho gravava e eu fazia. Cheguei a gravar o programa da Eliana, o quadro do Ciência em Show. Que era um quadro dos cientistas, lembra? Sim, verdade. Aí no Dia das Crianças eles fizeram, como se tivessem feito um experimento e se transformassem em mini cientistas. Voltaram a ser criança. Aí pegaram um dos aqueles cientistas, me vestiu igual a ele e mais outras duas crianças e aí colocou como se eu fosse o mini cientista lá do quadro. Aí ficamos meia hora no ar, em pleno domingo, quando a Eliana tinha voltado pra SBT, naquela época que o Gugu foi pra Record e a Eliana veio pra SBT. Foi também através da agência, esse trabalho que fiz lá. Depois fiz o Aconteceu Comigo no Domingo Legal, que era um quadro que dramatizava histórias reais. Então ele trazia uma novelinha de uma história real que aconteceu de um verdadeiro milagre que a pessoa vivenciou. Aí eram quadros como atores, como ator que eu fazia e depois vinha fazer a novela, o quadro de elenco de apoio, figuração das novelas lá do SBT, da própria Record fazia trabalhos. Na época eu fiz trabalho como ator pra Band. Pô, a Band, Dudu, tinha novela? Não. Ela tinha um programa chamado Tribunal na TV, que era uma espécie de linha direta e que tinha as mini novelinhas daqueles casos. Eu fiz na época, acho que o Amigo do Bandido da Luz Vermelha. Aí nós gravamos naquela praça que fica em frente ali àquele… Sua história bombou também. Aquela… Estação da Luz aqui em São Paulo. Ah, estação da Luz. Tem uma praça ali na frente, nós gravamos as cenas ali. Ah, é porque o pessoal condicionou, na verdade, ao boom quando você fez o telejornal que você bombou. Ah, é, mas não sabe do… Se diz até postei umas fotos pequenininhas com o Acir Franco, com a Ellen Ganzaroli, com toda essa galera. Quando eu ia gravar. Inclusive, eu tive o privilégio de um dia estar indo gravar histórias que o povo conta no SBT, ainda criança, cabelinho tigelinha e tal, e eu mantinha esse cabelo tigelinha há muito tempo, porque eu fiz um índio, branco desse jeito, fazia um índio no teatro, no Bibi Ferreira aqui em São Paulo, todo sábado e domingo. Tem cartaz dois meses, depois nós viajamos com esse espetáculo, fomos se apresentar em resort. E isso, eu vou te dizer, eu, graças a Deus, tive a oportunidade de passar por todos os entretenimentos da humanidade. Porque antes, hoje o povo fala assim, ah, com o avanço da internet a TV acaba. Sim. Mas na época falava isso do rádio, só que antes do rádio, o que era o entretenimento? O teatro. Exatamente. Então, teatro, rádio, TV e internet. Eu passei em todas. E vi que no teatro tem dificuldade, você não sobrevive de bilheteria, de bilheteria você não paga nem o aluguel do teatro. Então você tem que ter um patrocínio, ou ser contratado por uma prefeitura virada cultural, ou ser contratado por um resort, como eram os pacotes fechados, que eles nos contratavam. É, tem muitos atores que eles mesmos pagam. E tem o DRT, né? É, e o DRT é o DRT. Ah, e falando em DRT, você citou um negócio bacana aqui agora. E falando em DRT, rádio, você trabalhou na rádio líder? AM e FM, exatamente. É mesmo, cara? E você não sente saudade, não, do rádio? É, eu gosto do rádio, mas hoje dá pra se fazer algo semelhante ao rádio, que é isso aqui. Isso que eu ia falar. É o piso que é ruim, é péssimo. É ruim, ruim. Mas foi muito adaptável. Mas quem entra nessa área, seja do teatro, seja da TV, do rádio, tem que saber uma coisa. Não tem que colocar... Ah, não, vou fazer pelo dinheiro. Pelo dinheiro, é verdade. Não tem como. Também acho que foi pela paixão, né? A TV não está tendo mais o mesmo valor de antigamente, porque não está tendo mais o investimento publicitário de antigamente. Então, as TVs estão se readecuando à própria Globo, que o pessoal fala assim, ah, não, ela está cortando banco de elenco, está trocando modelo de helicóptero pra economizar, é porque ela está em crise. Não, não é que ela está em crise, ela está visando o mercado futuro. Hoje, o Banco Itaú, se ele tem dois milhões pra investir em publicidade, antigamente eram os dois milhões em televisão. Agora não. Agora é um milhão em televisão, um milhão em internet, e a tendência é até a internet ganhar mais investimento. Total. Até porque, assim, atinge muito mais um número de pessoas que... Quem faz por dinheiro... Está errado. Não consegue. E não sustenta muito tempo, né? Não, não. Porque você tem que fazer pela paixão. Tem que fazer pelo amor. É. Tem que fazer pelo amor. Esse é o meu caso. Sim. Uma vez eu disse até a um apresentador, falei, olha, eu não faço televisão por dinheiro. Ele falou, não, jamais. Bata na mesa. Não, não fale mais, não fale isso, não repita isso. Não, você tem que ganhar dinheiro, não sei o que. Mas como é que paga a conta, Dudu? Não, mas aí conta. Como que paga a conta, meu nego? Tem gente que vive com salário mínimo aí. Ah, não. Hoje não. Família. Hoje não, Dudu. Hoje não. Hoje as coisas encareceram. Mas assim, tem gente que faz milagre com a renda. Exatamente. A família de sete pessoas. Ganha uma renda baixíssima e consegue ali, tem vários filhos e consegue fazer a coisa acontecer. Ô, Dudu, e você é muito novo, né? Quando você teve esse destaque no telejornal, muitas pessoas, principalmente a classe dos jornalistas, teve um rebuliço ali geral, começou uma falação, porque você trouxe uma onda diferente, você muito novo, tava se destacando. Como que você viu toda essa situação? Porque eu imagino, né? Você é tão novo, tudo muito novo, um mundo novo pra você. Como que você viu essa situação? Como que você encarou? Quem faz a linha popular hoje em dia, quem visa o povo, geralmente sofre muito preconceito. Assim, um grande exemplo que eu vou dar aqui é o próprio Ratinho. Na década de 98, quando ele tava no auge do sucesso, foi o momento que ele foi mais atacado, né? Mas por quê? Ninguém chuta cachorro morto, ninguém joga árvore, pedra em árvore que não dá fruto. No interior, você sabe, né? Pra pegar a fruta lá, às vezes, ou é com o bambu cutucando ou jogando a pedra. Então, quem adota a linha popular é muito perseguido. E quando eu entrei pra fazer o Primeiro Impacto, eu não entrei apenas pra apresentar o programa, eu fui modificando o formato dele, pra agradar, pra dar resultado. Não, não foi nem pra nesse sentido, porque tem gente que fala assim, ah, eu vou fazer bonito, não, o meu programa, eu vejo apresentador hoje, estreando em televisão aberta, falando não, o meu programa não vai ter baixaria, só vou fazer entrevistas dando espaço para as pessoas falarem. Falar cultura. Ou então, só sai da TV aberta, vai fazer TV fechada, ou vai fazer internet. Porque TV aberta, você tem que agradar o máximo de pessoas possíveis, e você tem que fazer a linha popular, você tem que falar uma linguagem que fique fácil de todo mundo entender, né? E era isso que eu buscava. Então, nós fomos modificando o formato, porque havia uma necessidade de audiência e faturamento na faixa, que não estava se conseguindo. Então, se entrasse apenas o Dudu pra apresentar, não ia fazer diferença. Um bom apresentador, não quer dizer nada, tem bons apresentadores hoje, que estão indo mal de audiência, porque não tem um bom formato pra comandar. Sim. Porque não adianta você embalar o presente muito bonito, se dentro não tem um conteúdo que seja interessante. Então, tudo isso eu fui modificando. Sim. Então, eu fui modificando o formato, claro que não foi fácil, porque quando eu cheguei, o Silvio tinha já dado carta branca, porque a conversa minha com ele era justamente sobre essa mudança do formato, só que eu encontrei dificuldade, né? Sim. Muitas pessoas já te marcaram, né? Limitaram. Falaram, ó, isso aí que você quer não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Entendi. Vamos fazer com arroz e feijão bem feito? Vamos fazer com o que a gente tem. Eu aprendi isso? Sim, o básico bem feito, né? Eu já fiz todo tipo de emissora, da micro-regional, da pequenininha até a média, até a grande. Então, eu já fui vendo muito, então, o grande profissional, ele tem que saber lidar com a estrutura que tem. E falando em estrutura, tem emissoras pequenas, que tem muito mais estrutura que as grandes, tá? Sim. Exato. Tem isso, tem isso. E tem emissora grande, que não tem, que não tem tanta estrutura, ou não investe, tem emissora que desperdiça dinheiro, tem emissora que você vê, tem fases dela que ela investe pesado, pá, 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 de repente, investe, mas investiu no caminho errado, canalizou errado o negócio. Ó, Dudu, falando em emissora, quando você fala, assim, sobre emissora que tem uma estrutura X e a outra que tem uma estrutura Y, uma estrutura pequena, e a pequena tem mais estrutura que uma grande, isso não acaba, de uma certa forma, queimando um pouco a sua imagem com essas emissoras grandes, tipo assim, pô, emissora pequena tem mais estrutura que a grande. Se você falando mentira, aí queimaria, porque eu acho que a pior coisa é você falar mentira. Isso é bom, não é bom, né? Duas coisas que eu condeno, a injustiça, aliás, a injustiça e a mentira. Sim. São duas coisas. Então, se a gente tá falando a verdade, as pessoas precisam saber. É. Precisam saber. Agora, todas as emissoras são dignas de fazerem de tudo hoje pra dar certo. É que nem todo mundo é um Silvio Santos, porque o Silvio Santos, quando ele foi atrás e conseguiu a concessão, ele talvez, dos donos de televisão, seja o único que é artista e, ao mesmo tempo, gosta de televisão. E não teve televisão por ego ou por poder, porque tem muitos que, no passado, foram distribuídas muitas concessões que pegaram televisão pra ter poder ou fazer dinheiro com a televisão. Então, é importante o negócio dar resultado financeiro, mas envolvendo televisão, a grande diferença no SBT foi que o Silvio trouxe esse DNA e fez as pessoas gostarem porque elas viram que ele faz. Tanto é que o Silvio não é elogiado à toa. Ele não só é dono de televisão, mas ele, ao mesmo tempo, por ser artista, entende as necessidades de um. Então, ele sempre soube negociar muito bem, agradar muito bem os contratados. Veio do sofrimento também, né, gente? Mas eu acho que ele tinha também esse contato muito próximo com o pessoal. Ele gostava, né, de estar envolvido. Exato. Não quero saber dos processos. Eu me lembro que uma vez ele chegou a contratar o Boni, na TV Globo, que tinha recém saído da TV Globo, enfim, e ele contratou e aí, assinado, contrato, tudo direitinho e tal, ele ligou pro Boni, tarde da noite, e falou, Boni, eu preciso resolver com você uma questão. Então, nós temos uma cláusula que você ficaria 100% de autonomia na programação. Eu não tô conseguindo nem dormir com isso. Tem como a gente mudar isso? O Boni falou, não, não tem como a gente mudar isso, Silvio, porque isso faz parte da minha liberdade. Eu vou precisar de uma liberdade pra render o trabalho. E é necessária essa cláusula. Mas não tem problema. A gente encerra, desfaz esse contrato. Só peço pra você deixar isso pros nossos advogados, pra eu ficar com essa cópia e um dia falar que eu tinha um contrato com o Silvio, que fiz um contrato com o Silvio Santos e Suboni com o Silvio. E aí desfez o contrato na época, porque o Silvio tava incomodado de não ter mais autonomia sobre a programação. Porque ele gosta de participar. Ele quer participar. E falando em Silvio, hoje você ainda tem contato com o Silvio, não tem mais contato com o Silvio? Ninguém tem contato com o Silvio, a não ser a família. E assim, os mais próximos. Nem a família mais afastada. E ninguém sabe realmente o que tá acontecendo, né? As pessoas falam por alto, como ele tá com a saúde, né? É, mas imagina, se a gente às vezes adoece e já fica mal, caído. Imagina um senhor de 93 anos, a idade pesa. Por mais que, poxa, o Silvio foi, teve uma vida de, foi um cara sempre saudável. Muito, sempre. Dudu, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Nem tudo tem que passar pela mão do Silvio Santos. Às vezes o diretor do programa lá, do programa XYZ. Ou o diretor de jornalismo. Não, quase nada passa pela mão dele. Mas tem uma pessoa, tem a hierarquia ali, tem a filha. Agora tem a filha. Legal. Exato. Não, sempre teve, né? Que é a mais velha, que é a... É, mas antes era ele. As filhas... Não, mas era em outros setores. Não necessariamente na administração. Legal. Mas aí eu te pergunto... Agora é que está assim, né? Você acha, cara, o que você achou de terem veiculado, assim, a sua imagem, né? A sua saída do SBT. Isso aí, cara, esse episódio maluco que aconteceu na sua vida aí. O que você achou disso aí, cara? Você acha que foi um pouco meio... Que te manchou, né? Claro que eu não vou dizer a você que eu esperava isso. É. Mas eu sempre soube que desde o começo não me queriam lá e que tinham feito, inventado muita mentira sobre mim, desde o início, desde o início da minha carreira. Sim. Lá no SBT. Claro, nas outras emissoras que eu trabalhei, eu tive situações de, por exemplo, trocava a direção da emissora que eu estava trabalhando, aí eu era dispensado. Nem tinha contrato, nem recebia salário, mas era dispensado. Então tinha essas coisas, já entendia como era a televisão. Às vezes o cara aparece mais que o outro, o outro fica incomodado. Aquela disputa de ego, essas coisas. Então, como eu nunca fiz televisão por fama, então isso nunca me... Brilhou os olhos. Nunca brilhou. Então, quando eu fui para o SBT, aí claro que aumentou. Aumenta-se a responsabilidade, aumenta-se a vitrine, aumenta a perseguição e a inveja também. Claro que a política dentro da emissora era o seguinte, todo mundo que o Silvio apadrinhava era perseguido. Isso desde a... Se ele contrastasse uma faxineira que soubessem que era, vindo através do Silvio. Já vinha todo o Arucubá aqui em cima dela. Então, já vinha tudo para cima. Então, isso... Imagina, a pessoa do bastidor, imagina quem está no vídeo. E ainda assim, dando certo. Porque o jornal, eu não tinha nem chamada na grade, porque eles não queriam que desse certo. Sim. Né? Fizeram de tudo para não dar certo. Você foi realmente de contra, né? Horários que tentaram colocar mais break no meu horário, para tentar reduzir a audiência. Tinha todas essas maciotas que iam fazendo, mas que eu nunca desisti. Sim. Porque eu amava o que eu fazia e eu não estava ali somente para agradar essas pessoas que estavam fazendo malefícios. Não. Estava ali para honrar também uma oportunidade que o Silvio Santos me deu e ao mesmo tempo de dar resultado. Eu sempre me preocupei com isso. Eu me lembro que tem diretor que hoje em dia entende a audiência como algo que vai fazer o apresentador feliz ou triste. Ah não, eu não vou mostrar a audiência para você porque é... Pode mexer, né? Pode mexer. Se estiver baixo, você vai ficar baixo astral. Não. Eu considero aquele instrumento não como algo que vai deixar feliz ou triste. Eu não vou me conduzir por emoções. Eu vou me conduzir porque aquele instrumento... A empresa paga caro para ter aquele instrumento e aquele instrumento é primordial para eu saber o que está dando certo e o que está dando errado. Até para você recalcular, né? E eu preciso me balizar de acordo com aquilo ali no conteúdo que eu estou exibindo. Sim. Então eu sempre me preocupei muito com isso. Muito com isso. Então eu sempre vi televisão como uma empresa, como qualquer outra que tem que dar resultado. Pena que nem todo diretor vê assim. Tem diretor que faz para ele. Ah, eu gosto de você. Você é uma mocinha simpática. Então eu vou deixar. Vou... Ah, você está dando traço de audiência. Não, fica. Fica. Vai pegar. Não, ela é boa. E sabe que não, né? Claro, televisão você também não precisa ser muito radical. Ah não, não deu certo. Hoje o programa muda. Tira do ar. Não, não, não. Tem que esperar um tempo. Você vai medindo, né? Eu vi fazendo que aquela frase é a mais pura verdade, que TV realmente é hábito. É, e você vai medindo também, né? Vai medindo. É, e eu acho que você foi muito marcado, não só pela sua... Tem que saber entender aquele aparelhinho. É. Porque ele não dá simultâneo. A internet, você coloca um negócio aqui, você vê, ó. A resposta na hora. Para tanto, para menos. Lá não, tem um delay de dois minutos, você tem que esperar o dado consolidar. Aí depois você tem que estar... Às vezes, não caiu porque você está... Aliás, acontecia muito, às vezes, não subia porque você estava com bom conteúdo. Não foi o conteúdo que fez subir. Às vezes o seu concorrente entrou num break. É. E aí o cara zapiou e caiu para você. É muitas camadas, né? Então você tem que analisar tudo isso. Mas talvez, Dudu, você tenha sido marcado justamente porque você entendeu como funcionava. Exato. Aí foi perseguido, aí a inveja é dobrada. Sim. Porque hoje em dia você paga um preço muito caro por fazer sucesso neste país. Sim. E vou dizer, tem gente que fala assim, ah, você é famoso. Dudu, como que eu faço para ser famoso? Eu quero ser famoso. Eu falo, meu filho, entra nessa, não. Você não sabe o que você está pedindo. Foi o que a gente estava falando. Tu está pedindo uma coisa... Porque hoje em dia eu uso o teu nome. E você nem sabe para quê, né? Exato. Mas inventaram muita mentira. Desde a minha primeira semana lá. Eu me lembro que na primeira semana eu passei em frente a uma sala que estava lá ligada na Sônia Abrão à tarde. Porque no começo do Primeiro Impacto, quando eu assumi o jornal, eu fazia também o Homem do Saco, do Fofocando à Tarde. Então eu fiquei com esses dois programas de início. Depois eu fiquei só focando o Primeiro Impacto. Mas antes tinha os dois programas. Mas aí, de repente, eu passei na frente e estava lá escrito, ó. Dudu Camargo é visto chorando nos corredores após críticas. Porque na estreia me criticaram muito. Se eu estivesse chorando, era de alegria. Mas nem isso, eu não cheguei a chorar. Da onde tiraram, né? E quando eu vi aquilo ali, aí eu comecei a entender. Aí era a primeira mentira ali. Aí ali abriu a porteira pra... Depois você calejou também, né, Dudu? É, exatamente. E qual que você acha que é o seu segredo, Dudu? Porque assim, diante de tantas polêmicas que as pessoas te envolvem... E aí falam... É importante a gente falar aquela conversa antes daqui que estava gravando. Você falou assim, ah, Dudu, você tem muita polêmica. Não, na verdade, eles fazem a polêmica... Exato. Talvez seja até como um modo de te espremer, né? Pra ver se você aguenta o tranco. Não é nem... Acho que nem isso. É mais uma questão de... Não, vamos usar o nome dele, porque dá engajamento... Sim, sim. Ou ao mesmo tempo com interesses. Eu acredito que... É, sim, eu acho. Ou talvez assim, a gente te apertar pra ver se você aguentar o rujão, sabe? Mas quem assume a fé do Senhor Jesus Cristo é muito perseguido. Porque o diabo, ele não vai perseguir aquele que é dele. Aquele que é dele, tá tranquilo. Tá ali debaixo da asa, né? Exatamente. Então ele vai ir atrás de quem é concorrente. E qual que foi o seu... Talvez o seu macete ou o seu segredo pra você focar e falar... Não, eu vou traçar esse caminho. Esse é o meu caminho, eu vou embora e não vou... Justamente cuidar do espiritual. Que é o que eu falei. Agora pouco tem a ver com o espiritual isso. E poucas pessoas se importam pro espiritual. Porque não enxergam, não vê. Mas o oxigênio a gente também não enxerga e é importante pra gente sobreviver. Então, tanto é que na Bíblia Deus fala, né? Que nós somos alma, espírito e corpo. Ou seja, nós somos mais espirituais do que carnais. Esse corpo pro pó vai voltar da onde veio. Agora o espírito, que é a inteligência, que nos difere dos animais. É justamente o espírito. Porque o espírito é a inteligência. O animal, ele age por instinto. Nós temos inteligência. Mesmo que a pessoa faça o que é errado, ela sabe no fundo, no fundo... Que ela tá errado. Que ela tá fazendo algo errado. Então, o espírito volta pra Deus e a alma não. A alma permanece eterna. Agora, ou no sofrimento eterno, ou no paraíso eterno. Depende das escolhas. Depende das escolhas. Dudu, dentro do SBT, durante os seus programas, você tem que se preparar, tem que fazer tudo uma coisa e tal. Durante as suas andanças dentro do SBT, você tinha algumas pessoas no seu radar que você olhava e falava assim, esse cara aí tá querendo me prejudicar. Puta, esse aqui também, velho. Aquele também vai me ferrar. Você colocava no seu radar, você tinha esse olhar clínico de olhar, você... Meu, eu sei quem é que quer meu bem aqui dentro. Não. Não, eu nunca me preocupei com isso, porque se eu me preocupasse com isso, eu ia ficar bitolado em coisas negativas. Então, sempre olhei o lado positivo das coisas. Porque tudo tem um lado positivo e negativo. Com certeza. Agora, eu nem tinha muito contato com as pessoas influentes lá dentro. Porque, não sei se você conhece, você de casa que tá assistindo, é uma estrutura muito grande. Só de você ir de um departamento ao outro, você tem que fazer uma caminhada grande lá dentro. E assim, nem sempre as pessoas acham assim, ah, pô, você apresenta contador, você vai ter contato com toda a cúpula, com todos os diretores, com todo... Não é assim. Não é assim. Eu tinha mais contato com o pessoal do Chão e Fábrica, que eu, inclusive, tenho uma saudade de ter danada, porque eram pessoas que eu convivi durante sete anos. Imagina, eu comecei lá com 18, fui até 25 ou 26. Quer dizer, imagina, você praticamente criança começar lá, com convívio diário com aquelas pessoas, então a gente sente de se distanciar. Eu me lembro que uma época, um editor-chefe meu foi contratado por uma outra emissora, só dessa mudança dele, eu já senti. Porque são pessoas que a gente acaba pegando um carinho. E na Lida, eu sempre tratei muito bem essas pessoas e tive uma boa relação com elas. Por quê? Porque eram as pessoas que eu estava ali diariamente. Então era como se fosse família. Você via mais eles, só pra falar com a família. O maior presente que eu recebi foi eu ter ido visitar uma outra emissora um tempo atrás. Teresina? Não, não. Aqui em São Paulo, nessas andanças das entrevistas, eu fui numa determinada emissora e de repente vi um funcionário que ele trabalhava nessa emissora e no SBT. E ele me encontrou, quando eu vi ele, eu fiquei emocionado com as palavras dele. Ele falou, Dudu, nunca mais lá foi o mesmo. Depois que você saiu, mudou o ambiente, mudou o clima, não tem mais aquela ligação entre apresentador e a gente que ficava no estúdio, cameraman, caboman, contra a regra. E isso realmente me emocionou. Você viu que você marcou, né? Eu não esperava aquilo, porque eu não esperava essas palavras dele. Porque a gente espera o quê? Maldade hoje em dia das pessoas. E quando vem uma situação como essa, pô, é um presente, realmente. Vou pegar seu gancho aí, vou falar em emoção. Depois desse episódio todo que aconteceu na sua vida, esse rebuliço, né? Que acaba, que eu falo assim, a TV e o rádio é assim. Não, mas a minha vida sempre foi um rebuliço, viu? E marcar um não faz bom marinheiro. A TV é ótima pra te jogar lá pra cima, mas é ótima também pra te ferrar. Sim. Pra te ferrar. São dois pesos, duas medidas. Aí eu te pergunto, é, exatamente, dois pesos, duas medidas. Aí eu te pergunto o seguinte, é... Mas não é só a TV não, viu? A TV é o de menos. O negócio é estar na internet. Porque a internet, se alguém quiser trabalhar sério na internet, consegue. Porque a internet dá liberdade pra você trabalhar sério. Mas também dá liberdade pra você trabalhar errado. E o que que dá mais engajamento? O que a gente falou hoje. O que que dá mais... Quem falar groselha... Benefício. A malandragem. Tem muita gente que ganha dinheiro com a malandragem. O que é certo e o que é errado é certo. O que é errado tá predominando. Mas aí quando você planta também, você colhe, né? Tá. Uma hora ou outra. Agora eu te pergunto. O diabo também dá. Ah, o diabo é. O diabo dá. Mas também tira bonito, hein? Opa. Ó, por falar em emoção, vou pegar esse gancho. Hoje, depois desse rebuliço tudo... Até hoje ainda acontece rebuliço, né? Sim. Você hoje é mais emoção ou você é mais razão? Sempre fui mais razão. Se eu fosse emoção, eu tinha me perdido. Se eu fosse... Se eu fosse emoção, eu tinha me perdido. Não, emoção... Não dá, né? Não, não, não. Porque a emoção, como tem emoções boas, tem emoções ruins. A maioria... Isso eu sempre falava... Essa questão da razão e emoção, eu sempre citava no jornal. Porque todo... A maioria, pra não dizer todos os crimes que eu narrava naquele jornal, eu vinha com essa mensagem. Porque muitos ali... O cara que tinha matado a companheira, uma semana antes, tava lá se declarando na internet pra ela dizendo eu te amo. Então, ele tinha sentimentos de amor, de paixão e dali a pouco tinha sentimentos de ódio, ciúmes e fazendo ele até tirar a vida daquela que ele dizia que ia amar. E às vezes você vê, é escolhas momentâneas que vão ditar o que ele... Quando você deixa... E o mundo prega o quê? Não, siga o teu coração, a voz, o teu coração, né? É, isso aí. Segue o seu coração e caia no abismo e tá tudo certo, acha com a ração. Mas eu acho que tem que ser estratégico. Mas quando você vai a favor do mundo, você tá indo contra as leis e os ensinamentos de Deus e vice-versa. Com certeza, ainda mais no mundo de hoje, né? Que tudo... Que tudo é ao contrário. Tão invertendo tudo. É por isso que eu tô falando, tudo que é ao contrário hoje... Tão indo contra a própria ciência. Exatamente. Ô, Dudu, e por falar em andanças, né, que eu tava citando aí, você acha que hoje... Hoje você tá fazendo andanças, né? Andanças, é verdade. Hoje você tá... Tá, né? Mas sempre andei. Quando eu tava no SBT, eu tava bastante em entrevista. Pô, eu tava fazendo umas contas aqui. Eu participei de mais programa da Rede TV, quando contratado da SBT, do que do próprio SBT. Claro, no primeiro impacto, eu tinha muita exposição. Mas na Rede TV, eu participei de quase todos. Me fizeram um teste de solidariedade no João Kleber. Me colocaram de morador de rua. No centro de São Paulo, região da Praça da Serra, aquela região. E foram gravando. E eram câmeras escondidas mesmo. É, vamos rir! O cara ficava lá no alto daqueles prédios, gravando, filmando sem ninguém perceber. E eu testava como que as pessoas iam reagir diante ali, ou viver na pele o que um morador de rua passa. Caramba! Isso foi um programa que me marcou muito, inclusive na minha vida pessoal. E depois, Sônia Abrão várias vezes, TV Fama várias vezes. Verdade. Luciana By Night, Super Pop duas vezes, Sensacional com a Daniela Buquerque duas vezes. Você na TV do João Kleber, o Mega Senha do Marcelo, o Céu é Limite do Marcelo. Nossa, eles quase todos, né? Quase todos. Foi mesmo. E agora, recentemente, o João Kleber Show. Te amou de novo. Ah, deixa eu ver quem mais. Ah, de tudo um pouco. Não, já falei, Daniela. É... Nós muitos, muitos, muitos. E sempre muito bem recebido, né, Dudu? Muito bem recebido. Então, eu sempre tive nessas andanças. Eu falo em andança porque... Podcast eu fiz também, inclusive eu fiz. Tá vendo? O pessoal inventou muita mentira sobre a minha demissão, sendo que antes de eu ser demitido, acho que meses antes, eu participei de um podcast e falei claramente que eu estava sentindo que não estavam me querendo mais. Fizeram até um corte, teve muitos acessos a esse corte. E depois, engraçado, que sites vieram tentando vincular minha demissão a um episódio de camarim e tal. Nossa, sim. É lamentável. Porque pessoas pegam isso e começam a fazer chacota, piada. Não, é isso foi isso. Aí a gente se sente muito injustiçado. Você acha que isso foi a armação que fizeram pra você? Porque assim, parece que teve uma mudança lá dentro, né? Teve uma mudança. Teve mudança. Isso. O Silvio se afastou. Sim. Pra quem não sabe, Silvio, o último programa que ele gravou foi em setembro de 2022. Tá. Ele não se afastou imediatamente. Ele foi se afastar em janeiro de 2023. E eu saio em junho de 2023. É, e como ele já estava mais ausente, os pauzinhos já estavam sendo mexidos. E essa saída dele não foi uma saída igual na pandemia, que ele foi obrigado a ficar em casa sem gravar os programas, mas palpitava e ainda dirigia a emissora, não. Isso não... Saída geral, né? Saída geral de cena. Porque antigamente até já aconteceu, demitirem jornalista. Sim. E ele ficar sabendo e mandar recontratar e já... Porque ele tinha um poder ainda. E aí demitiram pela segunda vez essa jornalista, mas sem a imprensa divulgar. Dudu, veja como eles querem. Quando eles querem divulgar, divulga. Quando não querem, divulga. No meu caso, divulgaram amplamente pra justamente sujar a imagem. Mas aí divulgaram a minha saída vinculada a um episódio. Isso não é verdade. Lamentável. Dudu, você já viu falar da pesquisa popular, né? Uhum. Eu tenho o hábito de fazer muita pesquisa popular. O Silvio fazia isso com o auditório dele antes do programa. Eu adoro fazer. Enquanto estava aquecendo, ele falava... Gente, eu estreiei um jornal. O que vocês estão achando? Ele perguntou pro Maqui... Mas você sabe que o Silvio tem uma história... Mas pode falar. Tem uma história em... Você sabe que o Aqui Agora... É. Teve a primeira versão, foi um sucesso. Aí o Silvio quis voltar com o Aqui Agora. Lá em 2008, se eu não me engano. É. Ficou 40 dias no ar. Antes de encerrar esse programa, ele estreou aqui agora pra... Aí a moça tava maquiando ele. Aí ele... Você assistiu esse jornal? O que você tá achando desse jornal que foi lançado? Mas você quer que eu faça? Aí a moça falou... Ô, Silvio, eu tô trabalhando aqui na TV, eu não consigo assistir. Mas minha mãe tá assistindo e disse que é muito bom. Aí ele falou... Vai acabar hoje. Porque ele tava indo mal de audiência. O Silvio valorizava muito o resultado. Até programa de filha que não tava dando certo. É verdade. Ele não tinha esse apego, né? Não tinha. Porque ele tratava a empresa como empresa. É, porque a gente vê muita coisa, né? A Globo tem uns episódios assim, que a pessoa não tá bom. E a Globo tá enfiando o gola abaixo. Aí você fala... Caraca, como que eles conseguem? Não passa por reciclagem. Fica naquela mesguice. Puta merda, sabe? É uma maluquice, pô. Um dia vocês têm que trazer aqui a Claudete Troiano. Pra ela contar a história. Ai, a gente adora ela. A gente trouxe a Celeste. A Celeste é maravilhosa. Celeste Maria? Não, a Celeste... Zeminiana. Zeminiana? Zeminiana. Zeminiana. Você tem que trazer... É que ela mora no Rio. Celeste Maria. Faz um programa na NGT. Pra mim, ela é nova e bicamarga. Sensacional, Celeste Maria. Olha, nova e bicamarga, hein? É, ela é bocipatíssima. Por que que eu falei da pesquisa popular? Por que que eu gosto de fazer isso? Eu fiz uma pesquisa falando assim... Meu, o que que você acha se eu trouxesse o Dudu lá pro canal? Kleber, leva. Só que é o seguinte... É o Dudu que eu tô pensando? Falei, é o mesmo. Do primeiro jornal lá, do primeiro impacto e tal. Assim, assim, assim. Então, meu, você vai levar o cara... Olha o que que houve. Você vai levar esse cara? Esse cara é maluco. Escuta. Esse cara é maluco. Você não viu o que ele fez? Falei, meu, posso falar uma coisa? O Silvio Santos deu todas as cartas pra ele. Ficou como o queridinho do Silvio Santos. Menino de confiança dele. Você acha que o cara ia fazer uma dessa? Eu pensei... Eu falando com a pessoa. Eu comecei a entrar com um coaching na cabeça do cara. Você acha que o cara ia fazer uma dessa? Meu, isso foi uma armação. Menino tá lá fazendo o negócio dele lá, muito bem feito, apresentando o telejornal. Perfeitinho. Você acha que a oposição já não tava assim? Vamos mandar uma... Meu, a gente tem que eliminar esse cara daqui. Você lembra desde o início, né? Sim. Quem acompanhou... Pô, foi... Cara... Não é pra eu durar um dia lá. A minha formação é rádio e TV. A tela é publicitária. Ela é publicitária. De formação, eu sou formado em rádio e TV. Eu falo uma coisa pra você. Eu sou todo visão. Eu gosto de pegar os dois fatos. Dois pesos, duas medidas. Tudo é uma via de mão dupla, né, Camila? Sim. A gente olha, a gente observa e fala assim... Não é possível que ele ia fazer isso. Muita gente fala... Meu, ele é maluquinho. E tem o preconceito. Ele é maluquinho. Não, cara. As pessoas não conhecem a mim e ficam figurando algo que não existe. Por exemplo, depois que eu... Eu não tô aqui pra te proteger. Não. Pelo amor de Deus. Não. Pra te defender. Mas eu tô falando como profissional da área. Não, eu tô falando abertamente isso pra esclarecer, né? Claro. Porque, o que que acontece? Pintar uma imagem minha que não é. Tanto é que, assim, quando eu faço live nas redes sociais, quando alguém me encontra na rua, eu tenho oportunidade de conversar bastante tempo, a pessoa chega, às vezes, ou manda mensagem pela rede social, ou depois eu vejo o que a pessoa falou, pô, tinha uma outra visão sua. Igual a esse rapaz, que provavelmente deve estar nos assistindo, e tinha uma visão completamente diferente. Então, por quê? Porque viu só pelas notícias que a mídia vende. Então, eu me lembro que eu participei do programa Pânico, ficou muito marcado aquela participação minha e tal. E, assim, as pessoas começaram ali a associar, não, Dudu, é aquela porra louca lá que tá fazendo lá no Pânico. Nada disso. Pelo contrário. Aqui não era um show televisivo. Eu entrei na onda do programa. É, você teve que ser pautado, né? Quando eu estava no jornal, eu estava fazendo ali o jornalismo. Então, aí as pessoas confundem isso. Confundem. É verdade. E aí, pensa, bebida, eu nem gosto do gosto do álcool. É, mas olha, sabe o que é bom, Dudu? Prefiro um suco do que um… Você ter oportunidade. Uma bebida alcoólica fortíssima e as pessoas têm… Te dando essa oportunidade, porque justamente, a gente fala, né, a mídia, é que, como o Kleber bem pontuou, é duas… uma via de mão dupla. Então, muitas pessoas que, às vezes, ah, nem sabia, talvez, como que tinha sido a sua carreira, te pegou neste momento e ela ditou aquilo como verdade. Exatamente. Então, assim, você não teve a oportunidade de falar isso, porque quando você falou a onda, já estava criada, já tinha estraga. Por isso que eu falo, nós estamos vivendo o tempo dos enganos. Sim. As pessoas estão sendo enganadas. E essa coisa de fake news, se toma uma proporção, né? Porque além da notícia, tem a venda, né? Exato. Nos olhos, espiritualmente falando, que muitas pessoas não conseguem enxergar a lei. Então, você vê, né, vê aquela onda de todo mundo falando uma coisa, você não tendo a oportunidade… Você acha que o Silvio, quando era camelô, ele tinha… Imagina, quando que um camelô ia ser dono de televisão? Nossa, nunca, né? A pessoa fala assim, esse cara deve estar doido. Por isso que eu falo. Você tem que pedir a sabedoria a Deus, abertura de visão. Se ele não tivesse visão, ele teria enxergado, pô, eu sou camelô. Vou ficar nisso, né? Vou ser dono de televisão, vou ficar nisso. E qual que é a sua visão hoje? Porque quando você fala em visão, qual que é a sua visão hoje? De tudo que está acontecendo, qual que é a sua visão? Qual a visão que você tem de hoje? Claro, perspectiva de mundo, a gente sabe que nós estamos vivendo o pior e o pior ainda está por vir. Sim. E as coisas tendem a piorar. Isso é só uma palinha, né? Exatamente. Então, quando a gente sabe que está no caminho certo, a gente, por si só, individualmente falando, vamos tentar fazer o melhor e estar pelo melhor caminho. Com certeza. Cara, sabe uma coisa que eu estou curioso pra caceta pra te perguntar, bicho? Ah. Eduardo Ferreira. Por que Dudu Camargo? Eu sei que Eduardo, muita gente fala Dudu, por causa de Eduardo. Exato. Beleza. Eduardo Ferreira de Almeida e Camargo. Por que Dudu? Quem fez essa junção aí? Eu me lembro que a primeira vez que eu fui fazer um book, quando eu estava no início da carreira artística, que eu ganhei o primeiro desfile que eu fiz, eu fui fazer um book pra me agenciar e tal. Sim. Aí o fotógrafo falou, mãe, ele precisa ter um nome artístico. Aí o fotógrafo passou três opções escritas. Dudu Camargo, acho que era Dudu Almeida e Edu alguma coisa, eu não me lembro. Pegou os meus sobrenomes, o meu nome e montou algumas possibilidades. No final das coisas, minha mãe me mostrou essas opções, eu acabei escolhendo Dudu Camargo. Nove anos, você acha que eu ia ter, né? Pensar. Não, vou escolher Dudu Camargo. Hoje, eu vejo que foi legal a escolha, porque se eu tivesse colocado Eduardo Camargo, gostaria, porque eu acho bonito o meu nome, ele tem um significado muito bom, que é anjo protetor, guardião de riquezas e tal. Aí eu poderia usar Eduardo Camargo. Só que Edu, quando eu estreio no SBT, eu já usava Dudu Camargo desde os nove anos, mas eu tive a possibilidade no primeiro dia de mudar, colocar Eduardo Camargo lá, sei lá. Não, falei, permanece o Dudu Camargo. Por quê? Depois eu fui ver que é bom. Porque Dudu é duas sílabas repetidas. Então, até criança consegue falar, porque criança... Pega fácil, né? Babá, bebê. Babá, bebê. Então, Dudu é fácil. Até criança consegue... E o Camargo, eu tinha Ferreira, eu tinha Almeida e tinha Camargo. Os três sobrenomes, se você for ver popularmente, é bom. Mas o Camargo remete mais ao artístico. Porque você teve a Bicamargo. Zé de Camargo. Zé de Camargo. Zé de Camargo, Zeca Camargo, por aí. Traz um peso, né? É um Camargo diferente. E peguei o Dudu. Só que na época, dos nove até os dezoito, nos trabalhos da carreira artística que fiz, mas quando eu digitava no Google Dudu Camargo, aparecia foto só de um cozinheiro. Que tinha um restaurante lá em Brasília e tal. Até na pandemia falou lá, Dudu Camargo fecha restaurante. Falei, como assim? Era o restaurante. E aí só aparecia foto dele. Hoje é o contrário. Hoje aparece você. Hoje aparece. Sobressaiu. Então, você vê como que a vida surpreende, né? Dudu Camargo. Então, acabou pegando isso aí. Dudu, quando a gente fala em polêmica, eu não tô falando que você é polêmico, tá? Pelo amor de Deus, eu falo que, claro... Criaram muitas coisas, né? Beleza, vamos lá. Vamos falar de uma polêmica aqui, que eu gosto de polêmica. Adoro essas coisas. Vai em frente. Só que deu seu sorriso já. Momento pra gente esclarecer. Passar aquele em branco. Passou uns caminhões em cima de você que eu vou te falar, hein? Primeiro caminhão aqui que eu vou jogar. Eu não sei se, às vezes, por livre e espontânea vontade você fala essas coisas, ou o que vem na cabeça você fala, acaba falando. Que eu acho você, assim, você é bem direto. E não tem... Parece que você não tem um filtro. Às vezes você não tem um filtro. Você é expansivo, né? Exato. Você, bau, e já manda arrepender. Uau, me arrependi do que eu falei. Não sei se você se arrepende das coisas que você fala. É porque, às vezes, a gente faz tanto televisão e tal, que a gente se acostuma com aquele ambiente. É uma coisa como se a gente estivesse conversando com a pessoa. Cotidiano, né? Não tem essa de... Porque tem cara que, realmente, você trabalha no meio, você sabe. Tem cara que é querido pelo público, mas pessoalmente é um... Pelo amor de Deus. Eu falo assim, você é um mini ratinho. Pronto. Que o ratinho não tem filtro nenhum. É, o ratinho também não tem filtro. Zero filtro. O ratinho não tem filtro. E o Silvio Santos também. Depois que ele pegou a sacerdão, ele tava sem filtro nenhum. Sem filtro nenhum. Não, o Silvio, quando ele tava ali atingindo, ele tá... Meu Deus. Mas é engraçado. Aí que tá. Você tem que saber lidar com qualquer tipo de pessoa. Eu, no palco, mesmo sabendo desse Silvio sincerão, desse Silvio sem filtro, eu lidava muito bem com ele. É. Como tem gente que fala assim, ah, tal pessoa, não gosto de ir no programa, porque... O Silvio fala as coisas... Eu acho que eu me daria muito bem numa entrevista com o Clodovil. Nossa, sim, o Clodovil. Porque o Clodovil também era sem filtro. O Clodovil era papo. É assim, você falava, ele já tinha a resposta. Antes de você falar, ele já tinha a resposta. Parece que ele ia fazer uma leitura cerebral, assim, ó. E o Clodovil era assim, as pessoas não assistiam pelo conteúdo que ele tava dizendo. Era por ele. É pelo que ele ia falar. Eu adorava ser. É, todo mundo... É porque ele já tinha... Mas isso é bom, é uma marca registrada. Ele pegava de traço na rede de TV, no A Casa É Sua, e levantava pra quatro pontos em 15 minutos. Uma coisa assim... Ele era fora do normal mesmo, né? Fora da curva. Nossa senhora. Agora de coisas polêmicas. Quando você... Às vezes, em alguns programas, você dava de frente com outros convidados. Você fez uma frente... Eu falo? Vou falar. Eu sei, Mimí. Não fala logo, eu tô ficando agoniada. Cara, aquela paradinha lá que você fez com a Léo. Ah, legal. Legal. Acho que todo mundo queria fazer aquilo um dia. Eu fiz. Pergunta. Eu tava num programa de entretenimento. O que eu tenho que gerar? Entretenimento. Não é verdade? Você se moldou, né? Eu sempre me moldei de acordo com o que... Com o ambiente, né? Com o ambiente. Com o ambiente. E aí, não cabe à pessoa saber o seguinte... Aquilo foi uma curiosidade, não? Não. Mas eu acho que assim... Você perguntou o que todo mundo queria saber, de fato. Se eu tô na televisão... Não, mas também não. Não, não sabia. Você sabia? Não sabia. Você tinha certeza? Nossa, mas ela te mostrou. Mas você sabe que era uma... Ela te mostrou, não te mostrou. Ela não mostrou nada. Sabe por quê? Porque ela nunca falou. É, nunca falou. Abertamente, assim, sobre realmente como que era o negócio. Não, no dia ela falou. Então, justamente. Porque antes... Não! Ela falou do assunto antes. Eu só fiz a pergunta porque foi me dada uma abertura. Porque o Portioli, o primeiro game que começou, era já na abertura do programa. O primeiro game que começou, o cara do outro time se vestia de laicra. Uma roupa inteira de laicra. Que marcava, né? Um macacão de laicra. E do outro lado, o time adversário ficava jogando bolinha. Então, jogava as bolinhas pra grudar na vestimenta do outro. Quanto mais bolinha o outro jogasse, ponto pro time... O time dele. Aí, foram contando as bolinhas e tal. Aí, no final... Isso é no microfone, quem pegar... Por isso que eu falo, não veja corte. Veja o negócio na íntegra. Aí, ela chega pro Portioli e fala... Ai, Portioli, esqueceram de contar duas bolinhas. Ah! Ela se mencionou. Ela deu já o play no negócio. Entendeu como esclarece? Ah, sim. Entendeu como... É porque, olha as entrelinhas, né? Cara, aí teve também uma outra aqui com a Simone. Cara, isso aí ficou polêmico. Mas esse aí, eu acho que alguém fez a cabeça dela pra... Ela já tava meio atacada. Porque todo mundo viu que não teve assédio. Todo mundo. Quem vê o vídeo, vê que não foi assédio. Ela dá selinha em mim depois. Sim. Ela me abraça depois que termina o link. Testemunhas filmaram o vídeo. Rolou pro... Tá rolando até hoje. Puta que lá. Tá rolando até hoje? Tá rolando ainda. Não, mas processar, hoje em dia, todo mundo processa. É, tudo é money, né? É dinheiro, né? Mas tem muita injustiça. Tem ladrão solto. E aí, aí eu deixei a cereja do bolo pra agora, que eu acho o máximo... Eu deixei a cereja do bolo pra agora. Maísa, cara. Sensacional, né? Ela é uma querida, gente. Como, cara? Pois é. Que cantar. Um marco na minha história. Aquilo foi a cereja. Como é as coisas. Tem pessoas que levam pro pessoal que acontece no palco ou num programa de televisão. Não. E não sabe que tá rolando. Aquilo é o show televisivo. É o business. Fiquei mal com a Maísa? Não. Se ela, talvez, não tivesse reagido daquela forma, não teria dado o engajamento, entendeu? Não teria, é verdade. Meu Instagram foi de 70 mil seguidores pra 190 mil em três dias. Olha aí. Eu fui chamado pra participar do pânico depois desse episódio com a Maísa. Então, assim, canais entraram em contato comigo naquela época, pra poder participar, ser entrevistado. Então, eu ganhei visibilidade. Sim. Com uma coisa que aconteceu no programa, que eu, de verdade, as pessoas... Eles fizeram um escarceio em cima daquilo. Eu não vi nada de mais daquilo. Tanto é que eu e a Maís gravamos aquele programa... Cada um seguiu sua vida. Cada um seguiu sua vida. A gente achou... Ah, mais um programa de sigo que eu participo. Aí, na segunda-feira que eu vi, a refeira porção... Five um boom todo, né? Um boom. Eu não me esqueço. Porque foi o seguinte... Não, aquilo foi mesmo. Sabe o que aconteceu? Segunda-feira. Segunda-feira. Naquela segunda... O programa foi exibido no domingo. Na segunda, eu não levei o celular pra TV. Eu fui trabalhar sem ele. Deixei ele carregando. Quando eu volto pra casa, eu chego cansado. Porque o jornal olha amanhã. Chego muito cansado. Durmo. Você nem olhou o celular. Fui olhar na terça. Mas quando eu olhei na terça... Já tava pipocado. Tava tudo parado de mensagem. Eita. Imprensa até internacional entrando em contato com ele. Ô, Dudu, uma outra coisa aqui também. Acabaram de falar no meu ponto aqui. Que a gente tem ponto aqui também, viu? É só a voz da consciência. Essa é a voz da consciência mesmo, né? Chegou o ponto. Porque ela fala só uma vez. Mas pergunta pro Dudu sobre aquele negócio que ele foi visto na Record lá do interior de São Paulo. Que história foi essa, cara? Teve isso. Mas isso é uma coisa que até comunicadores... O próprio Tiago Rocha, que tá na Gazeta hoje no Mulheres, ele me defendeu muito. Ele falou assim... Gente, eu não vejo por que estão falando muito disso. Porque eu acho que é digno de qualquer pessoa procurar emprego e pedir emprego. Você acha que quando eu saí do SBT, eu fiquei parado? Ou fiquei vivendo minha vida? Não, fiz o que eu sempre fiz. Desde os nove anos, sempre quando eu tava em uma oportunidade e não tinha mais ela por algum motivo, porque não me chamavam mais ou algo do tipo, eu ia procurando outra coisa. No próprio SBT, quando o Silvio me deu a primeira oportunidade, foi como homem do saco. Sim. Eu participei. Um dia. Não me chamaram mais. Se eu tivesse parado e desistido ali, eu não teria feito muita coisa do que eu fiz. Aí eu fui atrás, corri atrás. Aí consegui depois voltar pra ser o homem do saco, depois fui pro jornal e assim por diante. Então quando eu saí do SBT, eu procurei muitas oportunidades. Claro. Encontrei muito não na minha carreira inteira. Mas tem momentos que aí você... Encontrou sim. E o sim certo. Eu, graças a Deus, depois eu encontrei outras oportunidades, portas que foram abertas e que eu valorizei. Graças a Deus, o resultado foi muito bom. Você entende porque fechou, né? Tem gente que fala assim, pô, você saiu do SBT, você não tá mais em televisão, não. Eu fui pra televisão, tive que me afastar agora por questões da política, né? Quem não sabe, né? A lei eleitoral exige que quem vai se candidatar não participe de programa de rádio. Exatamente. Aliás, não apresente programa de rádio, TV e internet. Participar você pode como convidado, não pode apresentar. Apresentar, né? O Datenão também sai fora, é. Aí dia 26 de junho eu me afastei pra ir pra candidatura vereadora pro São Paulo Capital. Você sabe, não ficou um pouco pesado pra você quando você foi titulado como queridinho do Silvio Santos? Isso aí não ficou um pouco pesado isso aí pra você? Claro, te conto uma história pra até reforçar aquilo que a gente vem falando da perseguição à minha pessoa e a muitos que eram apadrinhados pelo Silvio. É. Uma vez, a Jequiti foi criada, não foi ideia do Silvio, o Silvio é alérgico a perfume, mas a Jequiti foi criada por uma ideia da filha, foi estudar fora, veio com essa ideia, o Silvio, pô, fez muito bem, apoiou a filha. Sim. Abriu seu próprio negócio, enfim, deu total apoio de divulgação, publicidade. Só que teve um momento que a empresa tava passando dificuldades. E aí, o Silvio falou, me traga um melhor executivo em perfumaria. E aí, trouxeram um rapaz que tava despontando na Boticário, como executivo, diretor, e aí o Silvio chegou pra ele e falou, olha, se o negócio der certo, eu te faço um homem rico. Se não der certo, eu pago o que eu devo pra você e tá tudo resolvido. Pois é. Esse cara tirou a empresa do vermelho e colocou no azul, no caso a Jequiti, o Silvio, reconhecendo esse resultado, promoveu ele, ele foi crescendo na empresa, chegou a vice-presidente do grupo Silvio Santos. Até que se ganha uma capa de revista empresarial muito famosa, escrito assim, é o título, o filho que o Silvio Santos nunca teve. E estampar a foto do executivo. Pra quê? Depois desapareceu. Carne e Ficina. Não tá mais na emissora já há muito tempo. É, tem... E em contrapartida, o último jogo das três pistas que o Silvio gravou da carreira dele foi comigo, lembra que ele tava jogando contra os próprios apresentadores? O último foi comigo. E o último que ele gravou da carreira. Ele chegou e ele chama a Silvinha pra apresentar o quadro, porque ele ia jogar contra... Então, Silvinha, pode entrar, você hoje, Silvinha, vai apresentar. Porque pra jogar contra a minha pessoa, eu vou chamar aquele. Vocês sabem que eu não tenho filho, né? Mas se eu tivesse, eu gostaria que fosse tão bonito e inteligente igual a ele. Vem pra cá, Dudu Camargo! Isso tem no SBT Vídeo e tal, o programa. Aí foi o cajado que te marcou. Aí, você imagina. Coincidentemente, depois disso, passou meses, o Silvio se afastou e depois... Sim, é, faz total sentido. As entrelinhas que ninguém sabe, tá vendo, gente? Como é bom saber todos os lados da moeda. Essa sua, esse jeito de fazer, de falar, isso sempre foi uma característica sua ou você criou depois a TV? Como é que foi isso? Não, foi uma coisa natural desde os 13 anos. Aliás, esses dias viralizou um vídeo na... Me mandaram um vídeo no TikTok que uma menina que estudou na mesma escola que eu, fala assim, o dia que o Dudu Camargo me ajudou a perder o BV. Que é a boca vira. Mas não que eu beijei ela. Ela te ajudou, né? Na verdade, eu ajudei ela. Aí ela conta, eu nem lembrava desse episódio. Ela conta no vídeo e ela fala, gente, vocês acham que ele imita o Silvio Santos? Não, ele era assim desde... De criança, né? Desde os 13 anos, nessa época de escola e tal. Tanto é que nessa escola eu era conhecido como Silvio, né? Dudu. Ela até narra o seguinte, que o menino tava perto dela. Aí eu... Diz que eu falei assim, vai! É esse que você quer, mas vai lá! Não sei o quê, uma coisa assim. Eu pensava que o Dudu fosse o filho pródigo do Silvio Santos. Mas depois que eu vi o filho do Geraldo Luiz, eu falei, peraí! Tem algo aí! O do Geraldo é a aparência. É a aparência, ele é a aparência. Até a boca, tudo. Mas você foi muito quando você apareceu na TV. Todo mundo, nossa, é o pupilo do Silvio. É o pupilo. Todo mundo, eu acho... E acharam que era parente da Hebe, sabia? No primeiro dia, choveu de ligação na escuta do SBT. Perguntando, esse menino, quem é esse menino? Ele é parente da Hebe, porque vira o Camargo. Ah, é verdade! E que tem muito na televisão. E não só isso. Tem o que indica, né? É! Ok, 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 ok. Ó, na televisão eu só vi uma vez o Silvio fazendo teste pra apresentadora. Que ele lançou chamadas. A nova Oprah brasileira. Quem... Nós vamos lançar a nova Oprah brasileira. E acho que era 96 isso. Lançou essas chamadas. Pras pessoas se inscreverem. Aí podia se inscrever até gente que não era apresentadora. Aí uma moça escreveu a Márcia Gaulthmirti, que na época nunca mexeu com televisão. É, a Márcia... Escreveu ela nesse concurso. Sem ela saber. Sem a Márcia saber. Pois a Márcia ficou sabendo. Foi pros testes. Aí, as últimas sete, o Silvio assistiu. E escolheu a Márcia, dentre essas sete. E ela não era conhecida. Nunca tinha feito televisão. Ele colocou o nome em horário nobre. Márcia Gaulthmirti. Não, ela estourou. Ela foi perseguida lá dentro também. Também, né? Eu sei que tem muita gente dentro do SBT que assiste a gente. Que acompanha a gente. Eu vou mandar uma dica aqui pro tio Silvio. Ou pra direção de cima. Manda pra direção de cima que o tio Silvio... É, o tio Silvio tá tranquilo. Vamos falar com a direção de cima. Tá off. Na ausência do tio Silvio. Direção de cima aí. Na boa. Vocês perderam um puta talento. Desculpa. Mas obrigada. Vocês, a cataputa já subiu e já era. Desculpa. Desculpa falar isso. Mas vocês perderam. Se eu tivesse uma emissora de TV, ele já tava comigo há muito tempo. E eu tenho certeza que tava dando pico de audiência violento, cara. Tava, com certeza. Ô, Dudu. E reality show? Você foi convidado? Você participaria? Nunca recebi. Na Fazenda. Teve um negócio da Fazenda que... Não, olha como são as coisas. Explicando pra você entender como que é a mídia e a imprensa. Essa questão das mentiras e fake news. O mesmo site que um dia estava escrevendo assim. Dudu Camargo realmente vai para a Fazenda. É... Eu li sobre isso. Ele está, inclusive, negociando. Pediu até um programa pra emissora. O mesmo site que publicou isso num dia. Dois dias depois estava. Dudu Camargo... Não. Record se pronuncia e diz que Dudu Camargo não foi convidado para... Tipo... Se contradizendo. Eles próprios, né? Eles mesmo. E com dois dias de diferença. Gente... Então veja como é a maldade, né? Nem se preocupa, assim, em fazer sentido, né? Só sai publicando. Se fosse verdade, por pior que seja... Beleza. Porque é publicar, publica. Agora... Tem uma coerência, né? Mentira é brincadeira. Não. Coerência às vezes tem. Porque tem a notícia de suposição. Hum... Um achismo lá. Exato. Ó, um programa tá indo mal de audiência. Ó, o programa tal, corre o risco de sair do ar. Às vezes a emissora não cogitou isso. Sim. Mas... É uma exposição. Ó, aqui nós somos de Deus. Uhum. Tá? Ainda bem. Somos de Deus. Sim. Difícil ser. Não somos cristãos. Tá difícil hoje de Deus. Hoje em dia o maligno tá tomando conta, né? É. Enfim... O mundo está doente. Às vezes eu falo umas coisas. Quando a gente tá num episódio aqui, eu paro pra pensar e fico... Meu Deus, será? Teve um rapaz que veio aqui, um convidado, que eu falei assim pra ele... Você vai pra RedeTV. Foi pra RedeTV. Uhum. Ele tá junto com a Claudete. Fazendo lá o Stênio. Ah, sim. Então, cara, meu, dentro em breve você vai estar indo pra TV. Eu não sei se chegou na... Aí perguntaram, Cleber, você conhece alguém da TV? Claro que eu conheço. Uhum. Tenho fontes dentro da TV. Conheço muita gente. Como assim, você também conhece. Mas eu fui assim, foi o Espírito Santo que veio guiando. Eu falei, cara, de repente... Não chamaram, né? Cleber, eu tô lá dentro. Você falou com a Claudete? Eu falei, não. Nunca liguei pra ela. Tenho os contatos, mas não falei com ela. Não falei. Ele era o quê? Culinarista? Chefe? Exato. Chefe de cozinha. É, o Stênio Birff. Ele tá lá, tá com ela. E a Claudete lançou... Parece que o Edu Guedes começou com ela, no programa do Norte, a Norte. Isso. E ela lançou aquele gaúcho da fronteira, que tinha até um restaurante ali na Regis Bittencourt e tal. Então, é. Não, gaúcho da fronteira, não. Gaúcho na TV. É, e foi nessa época que ela tava... Gaúcho da fronteira, o cantor gaúcho da TV. É, tinha uma churrascaria. É, churrascaria. Sabemos que você é pré-candidato, né? A vereador, né? Pela vereança aí de São Paulo. Mas tem um porém aí, cara. Agora, se surgisse o convite pra você voltar pra TV, ele, no lugar do Bate, arrebenta. Desculpa, Bate. Sei que você é de emoji aqui, mas... Ah, daí, gente. Eu acho... O Bate é muito bom. O Bate é bom. Ele tem estratégia. Começou muito pequeno. Sim. Sabe muito de televisão também. Mas ele tá um pouco, né? Começou na TV Diário. Começou na TV Diário. O programa... O programa... Quer vir aqui, Bate? Com a gada do Luciano Huck. Era mó barato. Aí... O Bate vai me cancelar. O Bate cancelou. É que assim, eu sou muito de perfil. Eu gosto daquela pessoa mais pá, sabe? É que o Bate, ele lançou esse do menino de ouro, nananã. E é por isso que ele vestiu a camisa. Mas se surgisse a oportunidade de você assumir um telejornal de novo, você votaria numa boa, não? Claro, é o que eu gosto, é o que eu amo, é o que deu certo. Sim. Eu acho que... Sempre deu certo. Então eu acho que em qualquer canal... É o que você sabe fazer muito bem, né? Daria certo, porque deu certo. Ah, meu carinho. Marcelão, vamos acordar que tá tudo certo, hein? Eu mandei isso. A gente já mandou essas mensagens lá, né? Sim, sim, sim. Vamos acordar? Leva o cara. Vai dar ponto. Ia ser bom. E vocês não tão pontuando. É. Não, mas você sabe que na RedeTV, talvez não foi à toa que eu participei de tantos programas. É, então... A audiência sempre foi muito boa. Eu não me esqueço de um episódio, isso eu falo com felicidade, porque me marcou muito. Foi o seguinte, eu tava... A RedeTV tinha o Edu Guedes, agora ele voltou, mas na primeira passagem dele. Tinha ele, ele entregava pra Olga, bom Giovanni, lembra? A Olga ia do meio dia a uma. Lembro, lembro. Beleza. Um dia eu fui lá pra gravar a Daniela, o Sensacional. Não dessa vez, agora a última, da outra. E era de tarde. Tava lá. De manhã à tarde. Eu chego na emissora, tô lá no camarim, esperando começar a gravação. Cheguei com antecedência. Aí, de repente, eu lembrei. A Olga tá no ar. Aí eu peguei meu celular na época, eu tinha o Ibope. Eu olhei e falei... Tá dando aqui. 0,2. Pegou do Guedes com 0,3. Porque o Guedes pagou os merchanes e breaks no final. Então, ele tava em 0,5. Ele foi caindo pra 0,3. Tragou 0,3. Ela picou 0,2. Aí eu falei, vou lá acompanhar lá como que tá o... Lá no estúdio. Aí fui no Estúdio G, na época. Cheguei lá nos bastidores. De repente, tô lá assistindo, assim. Tava uns dois minutos parado assistindo o programa ali. De repente, a Olga, nós estamos recebendo a visita do Dudu Camargo. Aí trouxe o microfone de mão, de bastão. Me entregou e me colocou numa roda, numa mesa, assim. De um lado tava a Márcia Sensitiva. Fogo cruzado, pronto. Do outro tava, acho que uma outra. E elas estavam falando daquela polêmica do Neymar com a Nágila, lembra? Que tava no áudio, aquela história. E aí elas começaram a me perguntar. E eu tava cobrindo pro jornal de manhã. Então, eu já tava par do assunto. Aí eu fui falando mais do assunto. E meu celular, eu queria ver o Ibope e desligou. Acabou a bateria. E eu fiquei lá. Falando, falando. Aí depois ela perguntou da carreira e tal. De repente, faltando 15 minutos pro programa terminar, ela trocou a pauta. E foi lá pro... Mas ela falou, ô Dudu, você cuida da sua alimentação? Não, vem cá comigo. Porque nós estamos aqui com a nutricionista. Foi te levando. Foi me levando. Beleza. Falei, ah, deve estar aproveitando minha participação e tal. Aí, beleza. Terminou o programa. Eu voltei lá pro camarim pra começar a entrevista do Sensacional. Coloquei o celular pra carregar. Quando eu vejo o Ibope, aquele 02, eu não me esqueço. Era meio dia 15, meio dia 12, quando eu entrei no ar. Tava 02. Quando foi meio dia 15, pulou pra 08. Aí você fala, pô, 08 é pouco. Não. Veja o que aconteceu. Triplicou a audiência. Por isso que ela tava te segurando. Não, quadriplicou a audiência. Por isso que ela tava te segurando. Aí eu entendi por que que segurou. É, tipo, vai levando ele aí. Segura, segura. E depois deu certo. Não tá dando certo? O diretor faz isso aqui, ó. É. Então, todas as vezes que eu fui... Eu me lembro que eu fui no Luciana By Night. O Daniel Castro, na época, fez uma matéria. Difícil a gente falar bem de mim. Mas fez uma matéria falando do Camargo. É o Viagra dos programas. Porque naquela semana que eu participei do By Night, eu participei do The Noite e do Pânico. E eles fizeram um levantamento e viram que esses três programas aumentaram a audiência comparado às outras edições dos programas com a minha entrevista e tal. Então, sempre foi... Na RedeTV sempre teve... O público da RedeTV sempre me aceitou muito bem. Muito bem. Porque eu faço o perfil da emissora. Polêmica? Polêmica! Aqui, ó. Mais uma. Mais uma. Mais uma? Mais uma, então. Pode. Ó. Cara, e essa história aí? É que veio aqui na mente. Quando você falou do Viagra, eu me lembrei de outra coisa. Do Viagra. Lembrei do viado. Qual? Qual dos viados? Passou tanto, já teve a Léo, né? Não, não. Depois da Léo, teve uma na Rede Brasil também. Surgiu. Eu fiz a mesma pergunta. Surgiu um episódio aí. Aí ela falou, não é da sua conta. Eu não sei se é fake. Eu falei, não, tem que perguntar, porque vai que a pessoa tem uma surpresa na hora. É. Não sei se é fake news, se isso é caso venéreo. Como diz o Paulinho Gogó? Caso venéreo. Se é caso venéreo ou, né? Se é verdade ou mentira. Se é falso ou é verdadeiro. Você teve um caso com um rapaz? Não, isso aí, o que eu processei, não. Isso. Ah, tá. O processo, inclusive, está na área criminal. Eu fiquei... Mais uma mentira que eu fiquei indignado. Aliás, na época, eu gostei muito de uma coluna que foi feita. Depois nós temos que pegar essa coluna. É... Da Folha de São Paulo. É. Eles falaram do assunto sem citar meu nome. E falaram do assunto falando assim. Como que um jornalista, no papel de jornalista, ele publica uma notícia só porque uma pessoa falou. Ah. Sem provas, sem nada. E não dando o direito de resposta do outro lado. Então, esse cara veio a público. E assim, as pessoas percebem a mentira já logo na cara. Por quê? História mal contada. Porque ele veio com várias versões. Ele, num vídeo, ele fala que me encontrou em um local. Depois, ele dá uma entrevista por telefone, que depois transcreve em matéria essa entrevista, e fala totalmente diferente. Depois, me parece, participou de um podcast e deu uma outra versão. Ele foi mudando as localidades que teria me encontrado. Inclusive, ele muda. De primeiro, ele fala... Não, eu encontrei ele num quarto escuro. Aí, depois, ele fala... Não, eu encontrei ele no camarim, tentando pegar a hype da história do camarim. Sim, sim. Foi mudando as versões ao longo da trajetória. Aí, depois, eu vi... Depois que surgiu essas notícias... E assim, até eu, não é só a Folha de São Paulo, eu também... Como que um jornalista se cabe a esse papel de publicar uma coisa sem ter nenhuma prova? Embasamento. É lamentável isso, a que ponto chegou, né? Mas isso a justiça já tá cuidando, tá lá no âmbito criminal. Já vi que é uma pessoa que fez isso com outras também. Ele aproveita hype de notícia. Não sei se você viu que saiu uma notícia que dentro do SBT teve a questão do... De um cara, um diretor flagrado. Sim. Ele veio a público e depois... Falou também. Falou também que tinha pegado diretor. Então, já vê como que... Aproveitando o hype das histórias. E, quando surgiu essa notícia, vieram no meu Instagram, uma mãe. Falou, ó, Dudu, a figura aqui, ó. Aí, mandou uns prints desse cara comentando na foto do filho dela, que ela tinha postado no Instagram, comentando assim, olha... Falando... Laroi... 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 Laroiarala... Nome de entidades. E, na sequência, ele vinha e escrevia assim... É... Olha, já coloquei a foto no cemitério, no caixão... Não quero que morra. Quero que pegue uma doença e sofra muito. Falando pra uma criança, fotinho da criança, pra mãe. E assim por diante. Tá? Então... São pessoas que me mandaram depois. E aí? Então, aí eu descobri a índole e tal e tudo mais. Não, total. Mas engraçado, né? Ninguém publica... É... Eu ia... Você bem pontuou. Ao outro lado e tal. Por que que nunca... É, porque... Mas sabe o que é? Rola também muito dinheiro. Aí eu vou te falar uma coisa. Esse cara, não sei se é só... Eu acredito pela índole que ele tentou aparecer através de hype. Mas... Não sei não se não tem alguém também por trás. É, porque... Induzindo a isso. Ah, eu acho. É porque vai... Ah, vai lá, ó. Fala tal coisa. E esse tipo de notícia... É um boneco de ventríloco. Não, total. Não sei o que é, deve ser. E esse tipo de notícia... O pessoal, a gente até bem falou que na internet as merdas viralizam mais. Então, assim, é uma coisa certeira. Que vai dar bom. Então, o cara que se propõe a um negócio desse por muito dinheiro... Mas, ó, vou te falar. Nesse caso, não foram vários portais que publicaram. É, não. Isso não saiu muito. Foi apenas um que deu início. Mas outros não publicaram. A própria Folha fez questão de não colocar meu nome. Condenando o que a imprensa estava fazendo. Claro. Porque publicou confiando no que alguém falou. É a mesma coisa de eu chegar aqui hoje e falar, ó, gente... Eu tive um relacionamento com a Hebe Camargo. Mostra a prova, pelo menos uma foto... O que você está falando, né? Uma evidência, uma... É, e outra. O próprio fato dele ter falado várias versões, você já fala... Peraí, a verdade é uma só, né? Você não consegue contar mais de uma vez uma história que te aconteceu? Exato. Que você presenciou... Mudando de versão. Exatamente. Muitas pessoas pegaram na mentira. E aí? Outras têm bloqueio de visão. E a loirinha? Deixou a da loirinha? Ah, a Barbie? A Barbie. Oh, a Barbie. A Barbie. Eu não tive um relacionamento duradouro com ela. Foi uma coisa... Ó, naquela época do programa... Você acredita que eu achava que isso era fachada, cara? Não, não. Esse da Barbie, eu conheci ela no consultório do doutor Bruno Puglisi. Você gostou dela? Que fica ali na... Gostei como amiga. Assim, a gente não teve um relacionamento depois. Porque, primeiro, ela gostava de pessoas mais velhas, né? Sim. Ela gostava de pessoas mais velhas. E eu estava muito novo na época. Ela estava mirradinho. Mas a Barbie foi o seguinte. A Barbie, eu conheci ela no consultório do doutor Bruno Puglisi, ali na rua Pamplona. E, assim, todo relacionamento, ele começa numa boa amizade. Sim. Numa boa amizade. Eu nunca fui de falar da minha vida pessoal. Nunca fui de dispor... O Daniel sabe. Porque, assim, quem está na mídia sou eu. Sim. Eu que me... É o prejuízo da minha profissão à fama. Eu não vou colocar meus familiares que não têm nada a ver com o meu trabalho... Nesse rolo aí. Nesse rolo. Então, eu nunca expus. Então, eu sempre fiquei... Agora, teve vezes que pediram para expor os meus familiares. Aí, eu abri as sessões. Teve o Esquadrão da Moda, que fez com a minha mãe lá no SBT. A direção me ligou. Falou, ó, sua tia escreveu. Tudo bem você participar? Falei, tudo bem. Teve a vez da própria Barbie, que eu estava começando ali uma amizade muito boa com ela, aquela coisa e tal. Aí, o rapaz que era assessor dela falou, não, aproveita. Vai lá no Danilo Gentili com ela. Porque o Danilo sempre me chamava para entrevistar. E falou, vai ser bom, dia dos namorados, você fazer o especial do programa. Aí, foi lá que houve o pedido de namoro, a oficialização, aquela coisa e tal. Depois daquilo, nós continuamos ainda saindo para jantar. Uma boa amizade, uma boa coisa assim. Mas só de beijo mesmo. Não rolou mais coisas íntimas. Hoje está solteiro, sozinho? Como eu te disse, eu não exponho a... Eu não exponho a... Mas você não é certo. Não, mas é bom você perguntar, porque existe. Tem até informações que eu não posso trazer a público. Pelo menos por agora, né? Mas... Mas... É... Eu coloco o senhor no rolo. Mas é verdade, o Dudu, você... Pela minha equipe, eu já teria colocado essas informações. Porque as pessoas acham assim, ah, o Dudu, ele é solteiro. Ele é um garoto solteiro, jovem. Não. Não sabem o garoto família que existe aqui. Mas isso eu não exponho, porque eu não... Cara, e falando em família, meu... Eu não quero expor as pessoas. E falando em família, depois... Por conta dessa polêmica aí, o que que o seu pai e sua mãe canalizou? O que que eles... Como é que foi a reação deles ali? Nunca perguntei. Mas também nunca... Nem falei que eu ia estrear no jornal Primeiro Impacto. Quando eu estreei, você acha que já veio pra família? Eu falei, ó... Você quase causou um infarto no teu pai. Tô estreando amanhã aqui na CBT, seis horas da manhã, nunca. A minha mãe me ajudou muito na carreira, no início dela. Porque eu era menor, ela tinha que me acompanhar. Depois você foi andando, Carlos. Depois eu fui andando e nunca fui... Fiquei de ficar falando... Olha... Porque é trabalho. É aquela história. O médico que é médico... Ele não vai viver com... Com medidor de temperatura. Aqui, ó. Deixa eu ver se você tá com febre. Exatamente. Deixa eu ver se você tá com febre. Pra mãe, pro pai dele. Não. Vamos fazer um check-up, né? Porque é trabalho. Trabalho e as consequências, sejam positivas ou negativas, é trabalho. Eu nunca falei nem do ônus, nem do bônus. Nunca comentei com eles. Nunca conversei e tal. Vocês nunca tiveram essa conversa, né? Exatamente. Ah, mas eu acho que por um lado é bom, né, Dudu? Porque igual você falou, pra você blindar um pouco... Claro. Porque já tem toda essa exposição em cima... Que foi uma opção, né? Igual você falou, foi uma... É esse a parte, consequência, né? Que você tem que enfrentar. É o de tu cujo sou eu, não eles, então. Exatamente. E no jornal, Dudu? Teve algum momento que você se emocionou, cara? Tipo assim, passando a notícia, aquela matéria. Dá vontade de chorar, não dá vontade de chorar. Você tem que se segurar, você tem que ser profissional naquele momento. Eu sou muito profissional. Eu considero ali a minha estadia como se fosse um médico. As pessoas não entendem porque o médico, às vezes... Ele tem que ser frio e é frio. Sim. Muitas vezes ali pra fazer uma cirurgia. No jornal não é diferente. Mas teve momentos que eu já me emocionei, sim. Mas eu tento levar pela razão e nunca deixei ali. Porque quando a gente tá no estúdio, a gente não tá tão perto. O repórter que tá entrevistando ali... Tá no calor ali, né? Ele tá ali, aí ele talvez sente mais. Mas eu já cheguei a me emocionar algumas vezes. Tá falando assim... Inclusive com despedidas de colega. É. Não é só com notícia, não. Chora, chora, Dudu, pra dar ponto. Não, não. Nunca te pedi. Que porra. Nunca fiz isso. A gente não precisava chorar pra dar ponto. É, é. Tem programa que é chororou o tempo todo. Ah, pra dar sensacionalismo total. No nosso não. Até porque a gente precisava de uma frenética. Porque era de manhã. Eu tava precisando acordar as pessoas. Não fazia dormir. É verdade. E nem chorar, né? Mas eu sei que duas coisas prendem o telespectador. O conflito ou a emoção. Sim. E aí eu... A gente entrevistava... Eu me lembro... Acho que talvez um dos últimos que me marcou foi um... Foi até o helicóptero da Record que flagrou o cara sumindo na enchente. Nossa. Ele foi afogando na água da enchente. Sumiu. Desapareceu. Aquela correnteza toda. E ele... O cara morreu! O cara morreu. Isso um dia antes foi à tarde na Record. No dia seguinte, nas buscas pelo corpo, a gente foi entrevistar a mãe. E aí a mãe chorando e muito chateada. A gente acaba se colocando no lugar dela. Você só delerariza também. Não tem como, né? É uma coisa que você fala. Não é todo dia que você vê uma pessoa legal. Mas a gente tem que ser cirúrgico. Imagina. Às vezes você tá num caso lá que você tá acompanhando. De repente o cara vem e... Ó, segura que tá bem. É, não tem. Sabe o que mais impressiona, Dudu? O seu raciocínio lógico, isso é muito rápido, cara. Você já tem... Tem que ser rápido. Parece que você tá maquinado. Parece que você já tá armado, né? Não pode ter espaço. Eu me lembro que eu tava na Rede Gospel fazendo um especial lá deles, que era o Gospel Day. Não, Gideão Day. Que era um estilo teletom gospel que eles têm lá no... Inclusive era no mesmo dia do aniversário do Silvio, dia 12 de dezembro. Eram 12 horas de transmissão. Eu tava nesse programa. Eu me lembro que a apresentadora tava marcada assim. Dudu, você fica aqui na central de atendimento. Na parte aqui do estúdio. Na outra parte do estúdio, a Keila vai fazer umas entrevistas com os convidados do sofá. E ela fazia entrevista. Quando eu vi que deu um... Que procoló, eu já entrei falando. Fui. Fui mais rápido que o sonoplasta, que devia ter aberto meu microfone. Porque você tem que tá no negócio. Link... Você tem que tá ligado, né? Eu sentia que deu um delay a mais que não era pra ter. Então eu senti que caiu a comunicação, alguma coisa. Eu já... Opa, assumo. Desparava a falar. Ou às vezes via que uma reportagem entrou sem o áudio. Eu já começava a falar em cima pro cara abrir. Como também teve vezes que eu passei mal e que o Marcão me substituiu. E teve vezes que o Marcão passou mal e eu substituí ele. Tudo ao vivo. Eu me lembro de um dia que o... Eu tava na redação. Porque terminava o jornal, eu não ia embora. Ficava na redação, vendo já, projetando conteúdo pro dia seguinte. Fazendo as coisas no computador. E a porta do computador da redação era perto da porta do estúdio. Que é um aquário lá no meio da redação. Era. Agora mudou. Mas era o aquário ali, um estúdio de vidro dentro da redação. Do SBT. De repente, o cara do ponto, que cuidava do ponto, que é uma empresa terceirizada. Ele atuava lá dentro. Ele veio, saiu do estúdio. Falou, Dudu, ó, o Marcão tá passando mal. Aí eu já levantei. Mas eu não pensei que ele tava no ar ao vivo e passando mal ao vivo. Você fala do povo. Do povo. Tá, tá, tá. Eu fui... Aí eu entrei. Aí ele falou, vem que eu acho que vai precisar de você. Isso sem a direção pedir. Ele já... Porque a gente era muito interligado. Aí eu entrei no estúdio. Quando eu entrei, sorte que eu estava ainda de terno. Arrumado, né? O cara colocou o microfone rapidinho em mim. O Marcão ficou em silêncio. Eles deixaram uma imagem de uma câmera de circuito que tava no ar, que ele tava narrando. Ele ficou em silêncio e subiram a trilha. E deixaram a trilha, a imagem e o GC. E ele foi pro canto, sentou numa cadeira. Nisso eu já entrei falando. Ó, você vai vendo essa imagem. Não sabia o que tava... Você vai vendo esse... Aí já tava com o TP. Aí fui seguindo. Aí tô que aí até o final. É, e você pensa. São todas as pessoas que fazem isso. Que falam, não, pera, eu não me preparei. Não sei o quê. Eu ia dar mil desculpas, né? Mas ali eu tô profissionalmente. Eu não tô numa coisa assim de... Você ativa, né? Exato. Não ativa uma skin, como dizem. Eu gostei do seu look novo, né? O cabelo novo aí, não. Não, o pessoal pensou que eu cortei de... Rebeldia. Tudo vai mudar, vai fazer mudança visual, nada disso. É, na verdade, eu fui convencido pelo... Pelo rapaz, pelo doutor. É. A fazer o implante capilar. Capilar. Porque lançaram um vídeo meu no camarim, que eu... Enquanto o cara tá fazendo o meu cabelo, maquiagem e tal. Antes de fazer, eu bagunço o cabelo. Aí eu falo no vídeo assim. Eu estou bagunçando pra depois arrumar. Sim. A gente fica feio pra depois... Ficar bonito. Ficar bonito. E... E esse vídeo, quando eu bagunço, a pessoa que postou o vídeo, postou com a capa. Como capa, o cabelo, bem assim, igual o Einstein. É. Tudo bagunçado. Deu seis milhões de acesso ao vídeo. Todo mundo compartilhando. Depois fizeram matéria. Entenda a calvície de Dudu Camargo. Falamos com um especialista. Meio. Aí eu falei, nossa, até onde vai? Aí... Até o seu cabelo. Mas até então, eu não tava querendo fazer procedimento. Tava bem com o cabelo e tal. E aí, o médico me convenceu... A fazer. A fazer. E assim, ele me convenceu, porque eu tava adiando. Eu falei, não, doutor. Beleza, eu marco com você um dia. Ele falou, ó, tá, o dia já tá disponível. Aí eu não tive como falar. É... E foi tranquilo? Aí ele falou, ó, já tem um dia disponível. Vagou um dia. Não quer fazer. Aí... Faz. E foi tranquilo? Foi. Eu tenho receio de agulha. Eu tô pra elogiar alguém que criar alguma coisa que não seja agulha pra fazer exame de sangue, pra aplicar medicamento, essa coisa. Você tem trauma de agulha? Você tem medo? Não tenho trauma. Eu não gosto da agulha. Porque ela vai me furar. E se ela vai me furar, vai me fazer dor. Nós não nascemos pra ser furado. É. Não é verdade? Tem sentido. É verdade. Nós não nascemos pra ser furado. É, você falou tudo. O homem não nasceu pra ser furado. Não nasceu pra ser furado, exatamente. Boa. Aqui só sai, nada entra. Exatamente. Então, olha lá. Esse negócio de agulha não gosta. É sério mesmo. É. Eu também não posso falar muito. Tenho bastante. Não, mas você não foi furado. Foi só na... Foi rabiscado. Foi só na... Foi rabiscado, não foi furado, né? Aí eu sei que... Te entendo. Aí o médico falou, ó... O problema vai ser a anestesia. Já dói um pouquinho e tal. Não senti. Foi uma fisgadinha de nada. E foi na região da cabeça e tal. É, porque não é sensível, né? Claro que eles dão remédio antes e tal. Mas foi nove horas de cirurgia. Nunca tinha feito cirurgia. É. Foi tranquilo. No mesmo dia, né? A maior dificuldade minha foi pós-cirurgia. Que ia ficar sensível. Assim que eu acordei, eu tive muito mal-estar. E tive uma crise de soluço também. Putz. Mas depois, assim, horas depois da cirurgia, já tinha passado. Tranquilo. A nossa grande aqui, a Ana Maria Brisa, tá te mandando um abraço, tá? Grande Ana Maria Brisa. Nossa, ele é maravilhoso. Maicon imita, imita a Ana Maria. Ele é maravilhoso. Ele imita vários. É que esses imitadores, eles geralmente têm que se concentrar em alguns. É, ele falou. Pra sempre melhorar. Mas a Ana dele é perfeita. Não, a Ana. Não, aquela risadinha. Não, quando ele se encontrou com a Ana... Gente, a gente não sabia de onde que tava vindo a risada. Até a Ana falou. Eu não sei se era ele. E eu vi na internet o primeiro vídeo que viralizou dele. Que é tipo assim... Um dia assistindo a Ana Maria Maraga no Mais Você. É isso aí, foi um barato. Um mês assistindo a Ana Maria. Não, ele é maravilhoso. Um beijo, Maicon. Porque ele é... Olha lá. Olha lá, Ana Maria igualzinha. O nosso pego, né? Ô, Dudu. Tem algum fato assim na sua vida que você tenha se arrependido? Ou que você faria diferente alguma coisa? Ou você não mandaria nada? Olha, como ser humano, a gente é falho. A gente se arrepende de todos os dias, talvez. De erros que a gente comete. Porque a gente é ser humano, é falho. E o arrependimento tá na palavra de Deus. Faz parte, né? A gente deve se arrepender. Só que o verdadeiro arrependimento... Reconhecimento, né? Não é você falar pro cara, desculpa, e dali a pouco tá fazendo de novo. É... É você mudar o comportamento dali em diante. Sim. Claro que a gente aprende, né? Muita coisa nessa vida. Madurece, né? Até os golpes que a gente leva, a gente acaba aprendendo. Mas a gente não vai desejar mal a ninguém. Sim. Mas arrependimento, sim. Claro. E a gente adurece também, né? A gente tem arrependimento. Aprende. E isso que é o importante. Acho que a gente reconhecer, né? O imposto. O imposto pode melhorar. Exatamente. Porque tem gente que fala assim, pô, eu já cometi tanta coisa ruim. Não. Você tá com vida? Tá em tempo de consertar. Exatamente. De mudar dali em diante. A gente sempre aprende. Pode tá com 99 anos e vai tá aprendendo. Tem alguma coisa, Dudu, que você se arrepende de não ter feito? Não. Eu busco fazer tudo que eu... Almeja, né? Almejo. Porque eu tenho a consciência de que a pessoa quando morre, acabou. Acabou. Não tem outra chance. Não tem outra chance. Não tem outra chance de fazer mais nada. E tem pessoas que se preocupam muito com o mundo daqui. Sim. Nós temos que se preocupar com... O de lá. O mundo espiritual. Exatamente. Porque ali nós somos eternos. E é ali que a conta vem, né? Você sempre teve essa linha de raciocínio na sua vida? Não. Foi depois que eu conheci verdadeiramente Deus. É. Foi ali dos 18 em diante que eu conheci verdadeiramente Deus. Antes eu acreditava, ouvia falar, mas não via se concretizando na minha vida porque eu também não aprendia mais da palavra dele e não colocava em prática. Porque tem muita gente que sabe a palavra de Deus até de cor. Exato. Não coloca em prática e aí... É. O resultado só vai vir. Como que eu vou cobrar de Deus que aquela promessa se cumpra? E ações são nossas, né? As pessoas esquecem isso. Fala assim, Deus, seja feita a sua vontade, mas prevaleça a minha. Exatamente. Esse que é o erro, né? E tem gente que tem Deus como amuleto. Deus não é amuleto. Exatamente. Ou escudo, né? Ou escudo, né? Ou deixa lá a Bíblia aberta falando, estou protegido. Vou deixar meu quarto protegido. Moeda de troca. É, eu acho que até, né, tocando num assunto sensível, se esconde muito na religião, sabe? E aí acha que está blindado porque pertence a determinado grupo. Não, para você ver como existem os religiosos. E muita gente fala assim, ah, não, religioso é boa pessoa. Não. O religioso é aquele que vai, ele chega na igreja, ele se ajoelha, ele repete, ele fala, mas tudo automático. Ele não está vivendo verdadeiramente. Porque com Deus você tem que ser sincero. Ah, Dudu, eu não sei orar. Não, mas tem como você orar na sua sinceridade. Na conversa. Você não precisa falar bonito, você precisa provocar a sua sinceridade naquelas palavras. É verdade. E tem gente que prefere falar com um amigo do que falar com Deus. O amigo pode contar os seus segredos, pode trair, Deus não. Exatamente. E Deus conhece a gente verdadeiramente, né? Exato. Acho que não adianta a gente tentar blindar algo. Por isso que eu falo da sinceridade, porque ele sabe. Exato. E vê o que muita gente não vê. Exato. Sabemos que ele é pré-candidato. Ponto. Dito isso, vamos subir uma hashtag Dudu de volta na TV aqui em São Paulo. Você sabe que depois do dia 6 eu posso voltar? Você pode voltar depois do dia 6. Independente de qualquer coisa. Depois do dia 6 pode voltar. A lei eleitoral existe. Do dia 30 de junho até o 6 de outubro não pode apresentar programa de rádio, TV e internet. Depois do dia 6 está liberado. Então, jogamos pro ar e... Mas eu tava no ar antes e posso voltar a qualquer momento, que eu apenas pedi afastamento da TV meio, né? TV meio. Só que a TV meio tá no ar pra alguns estados. Você fala no sentido, porque eu encontro muita gente aqui em São Paulo... Você fala com aquela que é esotérica, não? Não, não. Aquela é a Astral TV. Astral. Depois eu fui pra outra TV meio, que ela pega pelas antenas parabólicas, é... Dezoito estados pelo Brasil em sinal aberto. Ela não tem sucursal aqui? Não. Quem reexibiu meu programa aqui em São Paulo era a Astral TV. Ah, tá. Mesmo depois que eu fui... Entendeu? Que eu fui pra TV meio, ela continuou transmitindo. Agora, a... A TV meio, ela pega em alguns estados. Mas eu, como entrava pro Brasil e muito forte aqui em São Paulo, vira e mexe as pessoas me param na rua e falam... Nossa, você faz falta na TV. Tem que voltar pra TV. Mas não adianta eu só querer voltar. Lógico. Tem todo um, né? Tem todas as oportunidades. Você vê, o Silvio Santos, que hoje em dia... Muita gente há de concordar, ou considera ele o maior comunicador... Sim. ...da história da TV brasileira. O Silvio Santos teve as portas fechadas. Ele teve que ser dono de televisão, porque os donos de televisão fecharam as portas pra ele. Exatamente. E olha que ele era dono do próprio horário. Ele comprava horário nas emissoras e fecharam as portas. Eles falaram, não, aqui a gente não quer mais, porque na época era a TV paulista, que era a antiga TV Globo, depois foi... Então ele encontrou, ele teve que virar dono de televisão pra... Pra ele ter a oportunidade. Imagina, se o melhor que é considerado na televisão... Teve que fazer isso? Imagina. É... E você sabe que o Edi usou um laranja pra comprar a TV do Silvio Santos, a Record, né? Você sabia? Eu não sabia dessa babada. Vixe, ele não tinha vendido nem que a vaca tuça, se ele soubesse que era ele. Mas o Silvio, depois de uma entrevista, ele falou que não... Que essa história não procede, que ele não estava vendendo a Record, pensando em quem iria comprar. Sim. Ele vendeu a Record porque ele tinha sociedade com a família Machado Carvalho. Era. O Silvio, na época... Ah, Dudu, o Silvio foi dono da Record? Foi. Ele tinha sociedade com a família Machado Carvalho. Uhum. E aí, ele vendeu porque ele precisava vender. Ele não queria e nem podia ficar com duas televisões. Ele não queria... E ele queria dar foco total também, né? Foco total na concessão que ele tinha ganhado, que foi da TVS, Canal 4. Foi inteligente demais, o Silvio. Deixa eu aproveitar. Eu vou desengasgar de novo. Quando você falou em TVS... Ó, gente, pra quem não sabe, nasceu... Lá na Vila Guilherme, a coisinha lá, era pequenininho. Que eu já fui lá, eu era menor de idade. O Silvio era muito mais presencial na empresa naquela época. Eu tinha 14 anos, vamos colocar, 36 anos atrás. Presta atenção. Eu passei com a bike naquela ponte do rio que cai lá, que ele tinha lá. Tinha um peixe que passava cruzando, não é o abacaxi? A gente tinha que passar de... As gincanas. As gincanas. Eu passei de bike e completei a fase. Ah, você falou isso, é verdade. A gente tinha que falar isso aqui, ó. Cleber de Suzano! Hey! Beleza. Gente, será muito legal. Lá vai eu com a bike. Não me pagaram. Não me pagaram, meu cachê. Olha como que marca o menino... Mas isso na época era na Vila Guilherme? É, na Vila Guilherme. Já tinha essas gincanas? Porque eu lembro das gincanas no parque agora, né? Não, era na Vila Guilherme. Era lá. Era no parque, mas não na Vila Guilherme. A gente fazia a inscrição, babá, babá, e depois a gente tinha que... E olha como o Marco, ele nunca... Por isso que eu falo, você é dono de uma empresa com mais de seis funcionários, o ratinho que fala, né? Depois de seis funcionários, você não é mais dono do seu negócio. Não é mais dono, você não sabe mais de nada. Você não sabe de gente, não tem como? Eu tenho certeza que se fosse depender do Silvio Santos, o dinheiro tava no meu bolso. Mas você vê que sempre tem os dois lados. Falaram isso aqui pra mim, ó. Mas aí você não consegue controlar. Falaram isso aqui pra mim, passa lá no caixa que você vai receber o seu cachê. Quando eu cheguei lá, oi, tudo bem? É que eu passei na ponte lá, sou o Kleber, Suzano e tal. Você devia ter ficado lá todo dia na porta. Eu era menor de idade, eu falei, vou enrolar esse trouxa aqui agora. Porra, cara. Fiquei muito chateado. Gente, ele conta essa história, é verdade, toda vez. Porra, velho. Não, é sério? Foi o primeiro que falou. Ele falou pra você, você lembra ou não? Não, claro que eu lembro, eu lembro tudo. Aí ele falou assim, olha, você não tem pra nada pra receber. Eu falei, mas eu passei. Não, aquilo só foi um teste. Teste? Não, eu já tava gravando. Eu tinha 14 anos. Eu passei de bike, cara. Ô, tinha que atravessar de bike. E tava gravando mesmo? Tava. Deve ter no YouTube. Opa, tem isso aí, acho que tem os arquivos aí. Ah, deve ter. É que perderam muitos arquivos nas enchentes. Tanto é que mudou de lá, porque tava muito enchente. É verdade. Vai saber onde tá o seu arquivo agora. Mas olha, Dudu, cara, você é fantástico, velho. É, Dudu, foi incrível. Não, o fantástico é lá na Globo. Domingo à noite. Não é aqui, não. Bicho, tô falando que ele tem um raciocínio rápido. Ele é ligeiro. Ligeiro, filho. Dorme no barulho. Dorme, dorme. Dorme no barulho. Dudu, foi um prazer ter recebido você. Obrigada. Eu acho que a gente gostaria muito de falar mais groselha. Mas você sabe, Dudu, eu te parabenizo de verdade. Porque eu conhecia poucas, só a história, lados ruins de você. E a gente acaba tendo ideias, né? E eu acho que você teve muita coragem, um psicológico incrível, inclusive, que eu tenho que te parabenizar, por você ter aguentado e estado até aqui. E detalhe, se candidatar também, porque aí é outra página que vem. Mas eu acho que tudo, nada é demais, sabe? Deus não dá a cruz que a gente não consegue carregar. Então, parabéns por isso. Eu já me preparei na televisão. O ambiente é muito parecido com a política. Dudu, desfazou-me. Já veio uma preparação antes. Você tá preparado? O Aquera era bom. O quê? Na televisão? Era. Nunca fiz pelo dinheiro. Não, mas... Como eu nunca fiz? Passava de uns trintinha? Passava, né? Não, você tá estipulando valores, mas num trabalho, num trabalho que a gente... A gente faz com amor, não existe valor. Tem valor pra certas coisas da vida? Não tem. Não tem, é verdade. Então, a oportunidade que eu tive... Tem preços e valores. Nossa, é diferente. É preços e valores. Eu falo que os boletos, hein, tem que pagar. Tem um restaurante que eu conheci, ouvi pelo menos falar, que uma vez um cara falou assim, esse prato não tem preço. O gerente do restaurante teve uma ideia, levou o dono e foi aprovado. O restaurante, hoje, ele não tem preço em nenhum prato. É o cliente que fala quanto que ele vai pagar. Olha, é audacioso esse dono de restaurante, mas muito bom. É audacioso, vou pagar um real. Tá tudo certo. Ah, lá no Bom Prato, você paga um real. Se quiser repetir... É dois copos, velho? Não, porque tem a bandeja de outra cor. Ainda tem sobrevisa, a frutinha. Gente, eu sei, gente. Ela vai. Não, lógico. E outra, eu tenho o Projeto Solidário, você acha que eu não vou viver as coisas que eu vou... A Milota é nossa, é do gueto, cara. É, e hoje eu tô lá. Até porque eu falei assim, você até tá incentivando o povo a doar. Exato. Ah, cem reais são cem refeições que você tá doando pras pessoas. Exato, gente. E isso é muito importante falar, porque eu fui viver a realidade deles, porque eu fui atrás pra saber como que eu ia fazer um Projeto Solidário se eu não sabia a realidade do pessoal. Pois eu fui comer. A comida é boa. A comida é boa. E não pode desperdiçar... Tem até nutricionista, se não me engano. Não, tem. Lógico que tem. Não pode desperdiçar, viu? Tem dois tipos de bandeja. É que você come pouco e é que você come muito. Olha, você foi na que come pouco? Eu fui na que come muito. Tava com fome? Tava com fome. Porque eu falei, eu quero a comida pra comer bastante. A larica tava grande. É. Vamos acabar com a fome da população. É, não desperdice a comida, meu gente. Pare. Mas você sabe que na palavra de Deus ele fala, se preocupar é com o pão. Tem gente que tem que se preocupar em ostentar. Exatamente. Entendeu? Mas o pão tá importando, é o seu alimento. É o alimento. Você precisa disso pra viver, não é mesmo? É, então. Já fica aí assim. E não tem prazer na vida. Tão bom quanto você comeu uma pão. Nossa. Você sabe por que eu perguntei se ele ganhou bem lá? Ah. Você viu a Uros que tá aqui fora? A Uros. A Uros. A Uros. O que é a Uros? É uma bicicleta nova que lançaram? Uma bicicleta motorizada? Olha lá, o assessor tá rindo. Mas ele sabe que tem uma Uros amarela aqui fora. É amarela. A Uros. É uma Uros. Não, rapaz. Tendo uma bicicleta motorizada pra poder andar já tá de bom tamanho. Um dinheiro pro transporte público ou pra um carro de aplicativo já tá de bom tamanho. Tá ótimo. O importante é você se locomover. Chegar onde você precisa, né? Negócio de carro. Ah, modelo tal, modelo X, cor Y é vaidade. É vaidade. E tudo é vaidade, né? É que nem o Silvio Santos. Não pode se perder nesse. Esse mesmo relógio que eu tenho, que vale, que custa cinco reais. O Silvio, pô. O Silvio. Ele usava, antes do último carro, que teve que a família dar pra ele, se reunir, fazer uma vaquinha e dar pra ele, porque senão ele não ia aceitar. O carro que ele usava, ele ganhou da Chevrolet quando fazia o roda-roda Chevrolet. Era o Ômega. Aí depois do Ômega foi pro último agora, que é o acorde que aí as filhas e mulheres se juntaram pra dar pra ele. O Silvio não foi um cara muito dessa ostentação, né? Não, nunca foi disso. Mas, Dudu, eu espero que você tenha gostado, porque a gente gostou muito. Acho que foi muito importante você esclarecer tudo aí pra galera, contar todos os lados da moeda. E essa sacola, o que é essa sacola? Isso aqui é um presentinho. Olha, presente! Pode abrir. Pode abrir. Nossa, olha só. Isso vai te acompanhar por muito e muito tempo. Pra te trazer uma sorte, talvez, aí nesse novo… Tem um sorriso lindo que vai te acompanhar todos os dias. Veja como Deus é bom, Daniel. Esses dias quebraram uma caneca minha, né? Agora eu ganhei outra. Ganhou outra. Pra te dar sorte. O Deus está de olho. Cuida que isso aí tá na… Pra te dar sorte, tá assim… Tá energizado. Ô, meu Fih. Ô, meu Fih. Ô, meu Fih. Ô, o sorriso aqui, ó. Isso aqui, ó. Ah, é um Ô. É. Ô, ó lá, ó lá. Ó, meu Fih. Ô, meu Fih. Ô, meu Fih. Ô, é agudo. Aqui é? Ô. Ô. Isso. Ô. Aqui é Ô, lá. Ó, o agudo é Ô. Esse aí é Ô. É o chapeuzinho. Isso. Na escola falava assim, tem um chapeuzinho. É, perfeito. Exato, é. E tá energizado, viu, Dudu? Boas energias pra você. Que bom. Pra te acompanhar aí na sua rotina. Essa caneca. E eu queria que você reforçasse as suas redes sociais pra galera que gosta, que ainda não tá te acompanhando. Como que te acha? Onde te acha? Quais que… Você ganhou meio milhão lá no Dudu, hein, gente? Meio milhão, vai lá. Meio milhão, meio milhão. Ou um milho inteiro. Mas é, vamos chegar, viu? No Dudu Underline Camargo Oficial. No Instagram e no TikTok é a mesma coisa. É Dudu Underline Camargo Oficial. Ou seja, Dudu Underline. O que que é o Underline? O Underline é aquele tracinho que não é o do traço do meio, o traço de baixo. Isso, é o tracinho mais embaixo. Mais embaixo. É no Duro? É no Duro? Não, tem uma piada boa. Quanto que é 30 mais 30? 30 mais 30. Isso aqui é 30 mais 30? É 60, na matemática 60. É no Duro? Entendeu a coisa? Então, é Dudu Underline Camargo Oficial. Dudu Underline... Instagram e TikTok. Instagram e TikTok. Só. E aí no meu Instagram tem o meu WhatsApp, na bio. Legal. Pra quem quiser mandar mensagem, enfim, tá lá aberto o canal. Você responde. Porque tem gente que não quer responde, manda áudio, conversa, damos risada lá com o pessoal, o pessoal manda sugestão de programação pro SBT, eu falo não. SBT não dá. Eu e o Silvio Caminhoff na programação ultimamente. Mas quem sabe, guarda as pautas, né, Dudu? Aqui eu falo que esse podcast é pé quente. Vai vir coisas boas aí. Depois você vai contar pra gente. Não deixa quebrar. Depois você vai voltar e contar pra gente, Dudu. Ó, já fui o homem do saco. É que esse saco não dá pra enfiar aqui. Senão eu ia imitar novamente o personagem. É verdade. Ele tinha um olho e uma boca aberta. É verdade. Gente, espero que vocês tenham aproveitado. Ó, eu vou botar o saco na caneca. Pronto. Aí, ponto. Pra fazer o personagem. Aí, homem do saco. A caneca saco. Lançado no novo personagem. O saco tá mostrando... Aí, ó, tá focando lá. E vocês, gente? Espero que tenham aproveitado demais, esclarecido tudo. Não tem mais dúvida nenhuma agora. Agora, sem dúvida, né, gente? É, isso aí. Reforço as redes também. Por favor, não esqueça de me seguir em todas as redes sociais. Eu sou o Kleber Novais Conca, viu? Isso aí. Rasguei o saco, ó. Você viu como é que tava a minha câmera? Rasguei o saco aqui, ó. Ó, produção. Que câmera é essa aí? Volta. O quê, menino? Me siga nas redes sociais. A minha câmera tava tudo torta. Oxe. É câmera 2, 3, 4. Nossa, é cheio de câmera? É reality show. É reality show. É reality show. Já é pra você ir se habituando. É o treinamento, treinamento. Gente, vocês podem me seguir também. Eu sou o Camila Moura em todas as redes sociais. E lógico, não esqueça de seguir o Homel Fih também em todas as plataformas. Boa, Milota. Dito isso, gente, não esqueça. Vem aí os próximos episódios do Homel Fih. Eu tenho certeza que você vai adorar. E esse episódio de hoje foi como, Milota? Foi maravilhoso. Uau! Tô aprendendo com o Kleber. Tá chegando, hein? É isso aí. Foi maravilhoso. Até a próxima, gente. Gente, fique com Deus. Até a próxima. Beijo. Meus amores, se cuidem. Tchau. 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 Ô, meu filho. Ô, meu filho. Ô, meu filho. Ô, meu filho.